Nós vamos falar hoje de tendências pedagógicas, eu vou fazer em duas partes, hoje eu vou falar das liberais, porque tem bastante coisa e o conteúdo é um pouco extenso, né? Então, vou repetir. Pessoal que tiver... Tá sem som, pessoal? Então, vamos lá. Galera, o pessoal que entrou no último curso no Fundamento, sejam muito bem-vindos, assim como todos os demais alunos que já fazem parte dos cursos específicos. E vamos em frente, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao curso, pode mandar no nosso WhatsApp, pode mandar no e-mail que a gente está respondendo todo mundo, ok? Coisas internas, materiais, o que vocês precisarem aí, quem, de repente, está passando algum apuro aí com relação ao curso, acesso, manda para a gente, que nós estamos atendendo todo mundo. Vamos lá, então. Vamos começar com tendências, eu não quero enrolar. Vocês baixaram o material? Baixem o material lá no blog, né? Como sempre está lá no blog. Eu vou vir para a minha tela aqui. E a gente vai começar. Para falar de tendências, é sempre aquela história, né? Então, nós vamos estudar tendências liberais. Mas, mas... Nós podemos fazer aqui um esqueminha, que vocês conhecem muito bem, e é sempre interessante nós trabalharmos a partir desse esqueminha. Eu vou acrescentar um detalhezinho só nesse esquema, tá? Um detalhezinho só. Nós temos, então, duas correntes quando a gente fala de tendências. Vinícius, eu já sei, eu sei que você sabe, mas vamos reforçar, tá? Então, você sabe que existem as tendências liberais, e você sabe que existem as tendências progressistas. Sendo que as liberais são tendências não críticas, e as progressistas são tendências críticas. Não críticas em que sentido? Para as tendências liberais, a função da escola e da educação é formar o sujeito, é oferecer cultura. Não é, por exemplo, criticar o modelo de sociedade. A escola aqui não exerce função política. Ela exerce uma função pedagógica. A preocupação é ensinar conteúdos, é fazer com que o sujeito seja formado para o mercado, para a sociedade, fazer com que ele seja adaptado às necessidades sociais. Aqui não. Aqui existe um olhar crítico, questionador sobre a estrutura social. No caso, questiona-se a estrutura social que gera exclusão e desigualdade. Então, aqui não críticas e aqui críticas, como vocês bem sabem. Só que esse termo progressista, ele pode gerar um pouquinho de confusão, e é uma coisa que eu percebo. Muita gente tem um pouquinho de dúvida com relação a esse termo. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos pensar nas liberais. Vamos pensar nas liberais. Você tem lá tendências tradicionais, proposta tradicional. Existe por que tendências? Por que as tendências existem? Porque, dependendo do momento político, dependendo da estrutura econômica, política, social, a escola tende a assumir um determinado modelo de educação. Tende a oferecer uma proposta de educação influenciada pela estrutura econômica e social. Então, no caso aqui, das liberais, vamos pensar numa educação tradicional. Então, você tem a educação tradicional e depois vem uma proposta de escola nova, de educação renovada, para quê? Para superar a tradicional. Isso dentro das liberais. Houve um... Mas a ideia aqui é de progresso. Vocês vão ver que a educação renovada é chamada de progressivista, mas você pode ler também, em alguns textos, artigos, a palavra progressista. De repente, você pode ver tendência renovada, tendência renovada progressista. Mas progressista não é crítica? Ele está querendo dizer que ela propõe uma mudança, um progresso em relação à educação tradicional. Normalmente, elas são chamadas de progressivistas. Progressivista é o nome que você vai encontrar no Libânio, é o nome que você vai encontrar no Luqueze, mas, cuidado, por quê? Pode aparecer também progressista, tá? Progressista, tendência renovada progressista, ou seja, que está oferecendo a ideia de progresso com relação à educação tradicional. Não é esse progressista aqui. Não é esse. Esse termo progressista foi emprestado pelo Libânio de um autor francês crítico muito importante na educação chamado Georges Nider. O Georges Nider que utiliza esse termo progressista, dizendo que aqui a função da escola e da educação é olhar para os conflitos, dilemas e desigualdades existentes na sociedade e se preocupar também com essas questões, com essas questões políticas, de natureza política. Então, esse termo progressista crítico é o termo emprestado de Georges Nider, ok? Bom, visto isso, visto isso, vamos continuar. Então, nós temos teorias liberais e progressistas. Depois eu retomo isso que eu falei para vocês. Não críticas e críticas, ok? Essas aqui criticam sociedade? Não críticas. Então, elas aceitam o status quo social. A sociedade é aceita da forma como ela se apresenta, com a estrutura que ela se apresenta. Aqui não. Aqui nós queremos romper com o status quo, porque a estrutura social é desigual. Bom, visto isso, eu quero só colocar para vocês um detalhe. Com relação à função que a escola exerce, no caso das liberais, ela exerce uma função, uma função que é chamada de redentora. Função redentora. O que é a função redentora, Vinícius? Os não críticos entendem que existe, obviamente, o sujeito que, sem educação, pode viver de forma não digna na sociedade. O que seria isso? Não digna? Não ter acesso aos bens culturais faz com que a pessoa não tenha oportunidades de trabalho, faz com que ela não tenha renda, faz com que ela não tenha condições de viver dignamente em sociedade. Então, uma vez que essa pessoa passa pela escola e adquire os saberes escolares, educacionais, ela está pronta para viver em pé de igualdade na sociedade. Ela já está pronta para ter condições melhores de vida, simplesmente por ter passado pela educação. Mas, aqui na função redentora para os liberais, nós não estamos prevendo, por exemplo, os problemas sociais, as relações de poder. mesmo que muitos alunos passem pela escola, dependendo da condição social dele, a escola não vai salvá-lo, a escola por si só, porque não se trata apenas de uma questão curricular, trata-se também de uma questão social. A igualdade, a equidade, rompimento com os processos de exclusão, não dependem apenas da escola ensinar ou não, depende também de políticas sociais. E outra coisa, essa educação proposta pelos liberais não é uma educação emancipadora, não é uma educação crítica, é uma educação para a submissão, para a adaptação do sujeito. Então, essa função redentora vai dizer que a escola cumpre essa função porque ao ensinar o sujeito, o sujeito está pronto para viver bem e livre, de forma livre e com dignidade na sociedade. Por isso que os críticos chamam essa visão aqui, essa função redentora, aqueles que acreditam nessa função redentora, de ingênua. Essa corrente aqui é chamada pelos críticos de corrente ingênua. Ok? Ingênua. Já as teorias progressistas pensam de outra forma. A escola não cumpre uma função redentora. A escola lida com dilemas, conflitos. As pessoas que estão dentro da escola recebem um currículo, muitas vezes, poluído, viciado, e precisam oferecer luta, resistência para lutar contra esse currículo, contra as propostas elitistas, contra as propostas hegemônicas. Então, a função da escola aqui é transformadora. Ok? E aqui nós teríamos um otimismo crítico. Dentro dessa corrente, nós temos um otimismo crítico, que é a escola tem condições, sim, de desenvolver sua autonomia e de contribuir para a transformação da sociedade, mas isso requer muita luta. Requer luta dos professores, da comunidade, dos alunos. Ok? Bom, aqui nós temos a nossa porta de entrada. Hoje nós vamos estudar as tendências liberais. Nós vamos ver, então, as tradicionais. Tendência renovada. Diretiva e não diretiva. E não diretiva. E, como vocês bem sabem, a tecnicista. Eu coloquei um material aí para vocês com um resumão. Com um resumão dessas teorias. E a gente vai complementando, vamos falando, colocando mais informações e complementando isso. Beleza? Então, aqui é a nossa porta de entrada para o nosso trabalho. Tudo bem, gente? Enquanto eu vou vendo vocês aqui, enquanto eu vou vendo vocês aqui, só deixa eu dar uma olhadinha no meu slide aqui, que deu um problema para eu resolver exercício com vocês. Eu não sei para se que travou aqui, mas eu já vou resolver. Espero, né, que eu resolvo aqui. Acho que sim. Então, tá. Vamos lá para os exercícios, porque essa é uma aula de revisão. Então, vamos já resolver nossos exercícios. Vamos para o primeiro. Primeiro exercício. Então, está aí o primeiro exercício. Ah, só uma coisa, gente. Essas teorias... Então, vamos, por exemplo, pegar... Cadê minhas canetas? Aqui, minhas canetas. Vamos pegar as progressistas também, né? Colocá-las aqui. Então, as progressistas são libertária, libertadora, crítico social dos conteúdos. Crítico social dos conteúdos. Às vezes, essas teorias podem... Elas, obviamente, vão apresentar propostas divergentes, mas, às vezes, elas apresentam propostas a alguns aspectos semelhantes. Então, existe, por exemplo, semelhança entre essas três, mas também existem divergências. Existe, inclusive, semelhança entre crítico social dos conteúdos e tradicionais, que é o quê? O apreço pelos conteúdos. Mas existem também divergências. Aqui na Tecnicista, a gente tem, basicamente, uma proposta pedagógica muito parecida ou praticamente tradicional em muitos aspectos, não é? Então, as tendências, elas podem divergir em alguns aspectos ou em muitos e, em alguns deles, ter semelhanças, ok? Vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim, ó... O estudo das diferentes pedagogias constata a existência de um conjunto de influências teórico-metodológicas, permeando a construção das propostas curriculares ao longo da história da escola. Analise o quadro apresentado com as diferentes concepções pedagógicas, identificando a alternativa correta em ambas. Vamos ver qual que é a correta aqui, então. Pedagogia liberal. Fomentava a transformação da sociedade através da análise crítica? Não. Na pedagogia liberal não tem análise crítica. Então, a A já não pode ser. Pedagogia liberal. Os conteúdos da escola libertária... Libertária não é liberal. Libertária é, como nós vimos aqui, libertária progressista. Olha a libertária aqui, ó... É progressista, não é liberal. C. Pedagogia liberal. No enfoque educacional da tendência tecnicista... Opa, tecnicista é liberal. O planejamento era formal e previamente elaborado. Nós vamos ver previamente elaborado, inclusive com influência dos especialistas. Introduzindo no ensino uma pedagogia comportamental. Opa, legal. Visando a aquisição de habilidades, de atitudes e técnicas específicas. Perfeito. Eu já vou reforçar isso daqui a pouco com vocês. Pedagogia progressista. A tendência crítico-social dos conteúdos da pedagogia progressista, tá certo, da pedagogia progressista, assume os projetos de trabalho como forma de organizar o currículo, valorizando a escola como mediadora entre o aluno e o conhecimento. E a partir desses projetos de trabalho, que no caso seria uma das opções, nós temos o quê? Nós temos o conteúdo sendo trabalhado, sempre vinculado, aquilo que a gente sempre fala, a prática social. Parece que é essa aqui mesmo, que é a sexta seta. D. Pedagogia liberal. Nas escolas da pedagogia liberal, contemplava-se a globalização, o interesse e a participação dos alunos. Não se fala em participação de alunos, tá? Se bem que, vamos continuar aqui, né, porque a gente tem a renovada, a escola nova. Então, deixa eu continuar aqui. Onde os conteúdos escolares estão organizados em torno, em torno, nossa, olha o jeito que eu ia colocar, de um centro de interesses. Bom, deixa eu manter aqui. Então, a questão do centro de interesses, vamos supor que esteja falando de escola nova, de pedagogia metodologiativa, de ouvir decroli, ouvir... decroli. Pedagogia progressista. Através das unidades didáticas, as práticas pedagógicas dos professores estavam voltadas para a construção da moralidade? Não. Da moralidade à educação tradicional. Essa aqui pode ser. Por quê? Porque a gente pode estar aqui falando da escola nova, né? Eu fiquei aqui com a educação tradicional na cabeça, mas não, pode ser escola nova. Mas aqui, pedagogia progressista, moralidade, não. Então, essa está errada. Pedagogia liberal. Na escola conhecida como escola nova, da pedagogia liberal, a relação entre professor e aluno é baseada na resolução de problemas. Pedagogia progressista. Na tendência renovada, não diretiva, não é progressista, não é? Então, essa primeira está certa, mas aqui está errada. Então, é a C mesmo. É a C. E quando a gente fala de tendência, de doutrina liberal, etc., nós temos que sempre pensar em contextos, né? Então, aqui, por exemplo, no caso das liberais, que tipo de contexto nós temos? Nós temos aqui uma sociedade que funciona a partir das relações entre aquele que tem a propriedade privada e explora a propriedade privada economicamente e aquele que não tem a propriedade privada. Então, nós estamos falando de uma sociedade de classes. E dentro dessa sociedade de classes, existem valores, crenças, que são peculiares, que são muito fortes dentro dessa sociedade. Vou falar a dois. O individualismo e a meritocracia. Então, nessa sociedade liberal de classes que valoriza muito a estrutura social de classes, o mercado, o lucro, a propriedade privada como o fator de produção mais importante e princípios, valores, como o individualismo e a meritocracia, o que acontece? Essas bases de valores e princípios e de estrutura, elas vão todas para o currículo. De alguma forma, elas aparecem aqui no currículo. E é isso que nós vamos ver. É justamente isso que a gente vai vendo aos poucos aqui. Qual é a outra questão aqui? O que a gente vai estudar? Acho que a questão 1 já foi, e a questão 2, pessoal. Vamos lá para a questão 2. Sobre a tendência tradicional da educação, é correto afirmar que... Então, vejam. Postula que o aluno deve ser inserido no meio social pelo conhecimento que lhe foi transmitido. Vejam que não está errado. Não está totalmente errado. O aluno deve ser inserido no meio social pelo conhecimento que lhe foi transmitido. Mas isso não é exclusivo da tendência tradicional. Na crítica social dos conteúdos, o sujeito também precisa conhecer, ele precisa aprender, ele precisa ter acesso à cultura, aos saberes, para poder se inserir de forma autônoma no meio social. Então, assim, é uma característica, mas não está muito clara, não é muito específico da tradicional. Está ancorada pelas ideias de mudanças políticas? Never. Não, justamente por ser liberal. Chegou ao Brasil por meio dos jesuítas. Olha que legal, gente. Destinando-se à formação das elites burguesas para prepará-las cultural e politicamente. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a educação jesuítica no Brasil, ela é uma educação tradicional. Ela se configurou por ser uma educação muito tradicional, muito elitista. Existiu uma educação para massa, uma educação voltada para moralização, para catequização de um lado. Por outro, um preparo de outra parte da população para os estudos acadêmicos, que na verdade eram concluídos, eles eram muito mais fortes em Lisboa, em Coimbra, e não na Colônia, obviamente. Mas nós temos o quê? Nós temos essa característica de uma educação tradicional. Da mesma forma que na Europa, a educação tradicional, ela também configurava a educação, no caso do burguês. Então você tinha a educação jesuítica, confessional, tradicional, e a educação burguesa, burguesa tradicional também. Acontece que, no caso do burguês, a educação vai sofrendo mudanças ao longo dos anos, porque ela vai recebendo influências novas. Vejam, Rousseau. Rousseau foi uma grande influência para a educação burguesa. Depois, no século XIX, Pestalozzi, Freud, foram todas influências. O próprio Herbar, que lutou pelo desenvolvimento de um método científico para o ensino, lutou por uma pedagogia de caráter científico, eles vão trazer novas propostas de educação. E aí a gente tem, poxa, de um lado tradicional, de outro lado escola novista, não é? São todas liberais, são todas assim, é a educação burguesa passando por transformações. Mas essa educação tradicional, ela também pode ser confessional. Por isso que às vezes gera tanta dúvida, né, gente? Porque quando você está estudando didática, quando você está estudando tendências, quando você está estudando currículo, isso vai aparecendo o tempo todo, essas influências vão aparecendo. Então, uma coisa que você pode guardar é o seguinte. Aqui, por exemplo, liberal. Quais são os valores que nós temos numa sociedade liberal? São valores burgueses, não são? Então, nós temos os valores burgueses na educação tradicional, na renovada, pense, por exemplo, no escola novismo, e na tecnicista. Os valores burgueses aparecem nas três, eles sofrem transformações. Aqui a proposta pedagógica é uma, aqui a proposta pedagógica é outra, aqui a proposta pedagógica é outra. E nós poderíamos colocar ainda uma educação jesuítica, confessional, tradicional, moralizadora e humanista. Por quê? Porque essa educação esteve preocupada, muitas vezes na Europa, por exemplo, com o ensino das artes clássicas. Então, são comentários, tá? Para a gente ver como que esses conteúdos vão aparecendo em materiais, enfim. A C está correta. Aqui ele fala que, D, direciona a educação para enfrentamento dos problemas sociais, não. Essa ideia de luta, de enfrentamento, não. sustenta a ideia da educação como instrumento de reflexão crítica, não. Não há reflexão crítica. O que há, na verdade, é apropriação de saberes e reprodução desses saberes. Vamos falar um pouquinho, gente, da educação tradicional, tá? Só deixa eu apagar aqui. Eu vou deixar essa tela aí, porque senão eu começo a rebolar aqui na hora de apagar sem querer e vocês vão ficar dando risada aí. Então, vamos lá. Vamos começar pela tradicional que a gente está vendo aqui. Eu não vou ver tudo certinho, certinho, né? Até porque tem um esquema aí para vocês. Mas vamos falar de alguns aspectos importantes, como, por exemplo, da função da escola. Qual é a função da escola, né? Função da escola, ou papel da escola, é muito importante aqui. Então, nós temos como papel da escola repassar cultura, transmitir cultura. Então, um deles, transmitir... cultura, tá? Aqueles saberes que foram produzidos pela humanidade, eles serão transmitidos. de forma acabada, sem uma visão crítica sobre eles. Mas também tem um outro papel, que é o da moralização. Moralização do sujeito. Isso também é papel da escola. Preparar o sujeito para a adaptação social. A adaptação. Aqui entraria a ideia de socialização no sentido adaptativo, fazer com que o sujeito se adapte à sociedade, aos valores, à sociedade pré-existente, aos valores liberais. Então, aqui nós temos isso tudo. Agora, quando a gente fala em tradicional, a gente também tem que tomar cuidado com as épocas. Como eu falei para vocês, a gente tem uma proposta aqui, por exemplo, um tradicional bem humanista, um ensino bem humanista, que olha lá para as artes clássicas, para o intelectualismo, para o enciclopedismo. E depois, a gente tem também um ensino tradicional mais tecnocrático. Tecnocrático, mais preocupado em formar o sujeito para a aquisição de habilidades importantes para a vida social. Dá um exemplo, Vinícius. Vocês devem ter estudado teorias do currículo já, né? Então, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o currículo se torna um tema a ser cientificamente estudado, um objeto científico de estudos e pesquisas, tem lá a obra o currículo do Bobbitt, né? Do Franklin Bobbitt, que vocês já ouviram eu falando, outros professores, materiais. A proposta do Bobbitt aqui não é a escola transmitir um currículo humanista, como acontecia, por exemplo, no século XVIII. Aqui eu quero intelectualismo. Aqui não. Aqui eu quero preparar a pessoa para entrar no mercado, para ser um administrador, para ser um profissional da fábrica, enfim, ele tem que receber uma educação, ele tem que passar por um currículo que tenha utilidade para a sociedade, né? Mais utilitarista, de caráter utilitarista, ok? Então, mesmo dentro de uma corrente tradicional, a gente pode ter variações. Tá. O que mais que a gente precisa ver aqui que é um ponto importante? Os conteúdos, como eu falei para vocês, eles são conteúdos estáticos. Então, não há reflexão crítica sobre os conteúdos, sobre aquilo que se ensina. Então, esses conteúdos, eles não estão vinculados à prática social do aluno, porque aquilo que o aluno vive, a sua prática social, não tem muito interesse para a educação tradicional. Então, os conteúdos são conteúdos estáticos. O ensino tem uma natureza científica forte, e por isso, por ter uma natureza científica forte, aquilo que se ensina já é uma verdade, já é fruto da ciência, né? De uma produção científica. Não há que se fazer qualquer tipo de reflexão. Só que, como você sabe, a educação tradicional, ela se adequa muito bem ao paradigma da racionalidade. Há um paradigma da racionalidade, mais de estrutura mais cartesiana mesmo. Paradigma da racionalidade, que é um paradigma mais clássico. Por isso que, quando a gente fala hoje de novos paradigmas, de paradigmas emergentes, de um novo modelo de educação, que não seja só transmissivo, que vai se preocupar em promover reflexões sobre esses conteúdos, levantar dúvidas e questionamentos, a educação tradicional não combina mais com o novo momento. Não combina mais com essa necessidade de busca por conhecimentos complexos. Justamente por isso, um dos detalhes aqui. E o professor, na sua relação com o aluno, professor-aluno, o professor, óbvio, ele tem a prática centrada nele. Em vez de o ensino estar focado no aluno, o ensino está focado no professor, no conteúdo, e até mesmo no método. Porque, tradicionalmente, se eu tiver um bom método, consequentemente, o aluno vai ter uma boa aprendizagem. Se o aluno prestou atenção e se esforçou e estudou, ele aprende, porque o professor utilizou o método. Aí vem individualismo, meritocracia, não é? Então, o foco pode estar no professor, no conteúdo, no método, mas não está no aluno. E essa relação aqui é uma relação hierarquizada. É uma relação verticalizada. O professor é uma autoridade diante do aluno, não no aspecto do conhecimento, mas no aspecto disciplinar mesmo. E do conhecimento, obviamente, e disciplinar. Então, relação hierárquica verticalizada. Verticalizada. E há uma relação muito preocupada com a disciplina. Com a disciplina. Com a imposição de regras. Por quê? Porque, como nós vimos, faz parte desse papel da escola a moralização. A moralização. O desenvolvimento, a formação moral do sujeito. O que mais que nós temos aqui que a gente pode falar? Métodos, por exemplo. Que tipo de métodos vão ser utilizados? Métodos. Os métodos estão preocupados normalmente com verbalização, exposição, demonstrações. Verbalização. Exposição. Demonstrações. Sempre organizado a partir de um passo a passo. Passo a passo. Por quê? Por causa daquela ideia. Como os alunos, tem-se a ideia de que os alunos aprendem todos da mesma forma, todos os alunos aprendem da mesma forma. Então, se o método for bom, a explicação for boa, todos vão aprender. Fulano não aprendeu. Culpa dele. Culpa dele que não se esforçou, que não prestou atenção, que não estudou novamente, enfim. Então, esse método aqui é como se fosse ele é legitimado, uma vez que ele é científico, ele tem natureza científica, ele foi elaborado cientificamente, essa é a proposta do Rebar, por exemplo. Uma vez que ele é dotado de cientificidade, de ciência, de caráter epistemológico, o aluno não tem como não aprender. O resultado natural é o aluno aprender. E se o aluno não aprende, culpa é dele mesmo. Bom, esse método é um método obviamente transmissivo. Por quê? Porque, estando focado no passo a passo, transmissivo, não há, por exemplo, nenhum tipo de problematização ou diálogo ou reflexão crítica. Então, aqui são detalhes, são detalhes. lá no, na aula do circuito, eu coloquei, por exemplo, os cinco passos do Rebar para vocês, né? Então, deve estar aí também os cinco passos do Rebar. Então, o Rebar entende o quê? Que para ensinar, a forma como ensinavam na época não era boa e as crianças, os alunos não aprendiam. Então, entre o século XVIII e XIX, ele faz uma crítica ao sistema de educação na Europa. e ele dizia o quê? Que é preciso, então, criar uma ciência do ensino, da pedagogia. E ele cria um passo a passo de característica científica mesmo. Então, o professor tem que preparar os alunos primeiro, depois ele tem que fazer a exposição do assunto, ele vai apresentar o assunto. Depois da preparação, em que ele vê o que os alunos já sabem, retoma coisas da aula anterior, ele vai lá e faz a exposição, a apresentação do assunto novo. Depois, durante a apresentação, ele leva os alunos à assimilação, a um processo de associação do conhecimento que o aluno já tinha velho com o conhecimento novo. E vem o próximo passo de generalização, que é a capacidade de utilizar o novo conhecimento para situações diversas, para compreender situações diversas. E, por fim, vinha, então, a fase da aplicação em que o professor vai resolver exercícios, vai reforçar com os alunos aquilo que foi aprendido, fazer retomadas para consolidar o conhecimento novo. Ok? Então, seriam cinco passos de REBAR. Mais uma vez, preparação, apresentação, associação ou assimilação, generalização, aplicação. Ok? Vamos resolver outra questão, gente? Eu sei que eu não vou falar tudo, tudo aqui de pedagogia tradicional e tal, mas é uma revisão, tá? Depois, em outros momentos, a gente vai completando. É correto afirmar que a tendência pedagógica tradicional, gente, será que está fácil essa? Vamos ver. Primeiro, forma para o trabalho industrial. industrial. Depois, forma para a sociedade democrática. É criticada por ser muito intelectualista. Se caracteriza pela igualdade entre professores e alunos. Então, vamos lá. Aqui não. Tá? Aqui não. Forma para a sociedade democrática, você sabe que é uma característica da educação, forte da educação renovada, principalmente em Dewey, em John Dewey. Não é? Forma para o trabalho industrial? Pode até ser. Pode até ser, tá? Aqui, por exemplo, é que as questões não têm esse olhar. Elas têm um olhar meio afunilador. Elas não percebem, por exemplo, onde eu tinha colocado aqui que o currículo do Bobbitt também prevê essa educação. Aqueles que tiverem educação tradicional, gente, as escolas tradicionais, os currículos tradicionais, eles pensam mais ou menos assim, né? Aqueles alunos que têm aptidão para os estudos vão para os estudos acadêmicos. Aqueles que não têm vão para os estudos profissionalizantes, vão para o mercado, dentre eles, trabalhar nas fábricas, na indústria. Mas dentro dessa questão, dentro da estrutura de exercício que nós temos aqui, você já sabe que nesse caso ele está se referindo mais a quê? Ao tecnicismo. Ao tecnicismo. Porque você precisa encontrar uma questão, uma alternativa que seja específica da tradicional. E aí vem aqui, ele é criticada por ser muito intelectualista. É a letra C. Beleza? Fácil isso, gente? Bom, o que mais que nós podemos ver aqui? Exercício 4. Exercício 4. Deixa eu só dar uma olhadinha em vocês aqui, ver se eu não estou sozinho. Pessoal, dá um alô aí. Cadê eu? Ô, gente, tem que aparecer aqui. Ô, galera, a aula aí, pô. Cadê eu? Da tela? Ah, apareci aí para vocês. Ô, gente, tem um delayzinho, tá? Beleza. Dá um oi aí. Vamos lá. Ver se vocês estão aí. Vamos voltar? Vamos voltar. Beleza. Estão aí. Aí eu fico aliviado, porque senão eu acho que eu estou sozinho aqui, né? Massa. Vamos voltar, então. Vamos voltar. Vamos trabalhar. Questão 4, gente. Questão 4. Sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores e as normas vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da cultura individual. Ok? Então, aqui é o seguinte. Não é pedagogia libertária. Por quê? Porque quando eu falo de adaptar, você viu a palavra adaptar, não é crítica. Não tem nada a ver que psicopedagogia está fora de contexto e não é progressista. Então, aqui você tem um trecho para complementar aí nos seus estudos, né? Sobre a pedagogia liberal com características da pedagogia liberal. Outro exercício. Então, ó, para quem, de repente, passou batido aí, a questão 4 é a letra D. D de dadinho. 5. Essa questão, gente, eu achei interessante. Ela vai falar da tendência liberal renovada, ó. Da tendência liberal renovada. Então, ela diz assim, a tendência liberal renovada manifesta-se por várias versões. Tem a renovada progressista, ou pragmática. A renovada, não diretiva. A culturalista, que é bem menos falada. A piagetiana, entre outras. Todas essas, né, tudo isso aqui que nós vimos são propostas para um outro tipo de educação. Lembrando que piagê não faz os seus estudos olhando para a educação, tá? Olhar do piagê não é olhar assim, nossa, tô produzindo uma teoria pedagógica. Não é isso. O Vygotsky, sim. O Vygotsky está, ele tem os estudos dele muito voltados para o papel da escola, para o papel da educação. Piaget, não. O Piaget está tentando entender o seguinte, como que o sujeito constrói conhecimento. E ao elaborar a sua teoria, a sua teoria que é, que tem natureza epistemológica, que tem natureza genética, o Piaget descobre que o sujeito não produz conhecimento como se pensava tradicionalmente. Porque tradicionalmente, a criança tem a mesma, o mesmo processo de assimilação do adulto seria da criança para os tradicionais. Só que a criança ainda tem menos habilidades. Então, ela pensa, ela produz conhecimento igual o adulto, só que ela ainda tem menos habilidades. Ela precisa reforçar as suas habilidades. O processo é o mesmo. Ou seja, tradicionalmente, não se identifica algo que é muito importante em Piaget, que é a lógica da infância. A criança não assimila as coisas como o adulto, não. E ela chegar até o adulto não é só uma questão de treino, não é só uma questão de memorizar mais ou treinar mais. É uma questão de construção de esquemas. O sujeito passa por construção de novos esquemas pela vida toda, até a vida adulta. E justamente são esses esquemas novos que são construídos ativamente e internamente pelo sujeito que vão fazer com que ele desenvolva novas formas de assimilação do objeto, uma nova capacidade de assimilação do objeto. Então, quando o Piaget, por exemplo, oferece essa proposta de aprendizagem, ela é uma proposta que, ao mesmo tempo que contraria a proposta tradicional, oferece uma solução, então, um caminho para uma nova educação. Para uma nova educação. Por isso que a gente fala, às vezes, de educação renovada, envolve um monte de ideias que não só o escola novismo, não só, por exemplo, a teoria de Dewey, como outras propostas. E aí vem, todas relacionadas com os fundamentos da escola nova, ou escola ativa. Vejam, relacionadas, não são a escola nova ou escola ativa, elas estão relacionadas. Dentre as citadas, qual tem John Dewey e Anísio Teixeira como seus representantes mais significativos? Gente, a renovada não-diretiva, essa aqui, os autores sempre trazem o nome do psicólogo humanista, o Carl Rogers. Pia Getiana, não, culturalistas, não, renovada, progressista ou pragmática. Olha o nome que está sendo dado aqui. Está vendo? Lembra que eu falei para vocês? Lembra? Esse termo progressista é o termo de, é uma proposta diferente que, no caso, dá a ideia de um progresso com relação às ideias tradicionais. Mas, vocês normalmente vão ver a palavra progressivista. Progressista aparece? Aparece. Pouco, mas aparece. Progressivista aparece mais. Tá, Vinícius, mas e o progressista crítico? Aquele é o termo emprestado de George Nider que eu falei para vocês para mostrar que a escola e a educação precisam lidar com questões políticas também. Progressista nesse sentido. De não lidar apenas com aquilo que é pedagógico, mas também com aquilo que é político. Então, a letra I é a letra D. Vamos falar um pouquinho da educação renovada aqui? Então, nesse caso, aquilo que eu falo para vocês, às vezes eu uso um pouquinho o quadro e às vezes eu uso um pouquinho a tela, tá bom? Porque tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro. Então, o pessoal me pede e eu vou tentando atender aí. Tendência liberal renovada. Tendência liberal renovada. No caso, a tendência liberal renovada, gente, o que a gente pode pôr aqui de importante, de mais importante? O papel da escola. É sempre interessante nós entendermos qual é o papel da escola. Então, a escola está muito preocupada em adequar todas as necessidades sociais, tudo aquilo que o sujeito vai ver fora da escola, que são necessidades sociais, tudo aquilo que ele vive na comunidade, no entorno social, inclusive no âmbito familiar, ele precisa experienciar também dentro da escola. Dentro da escola. Dentro da escola é o lugar de viver experiências diversas, de arriscar, de fazer coisas que nem sempre são possíveis fora da escola, mas que serão necessárias para a formação do sujeito. Então, basicamente, o papel da escola é adequar as necessidades sociais ao meio social. E como que a escola faz isso, Vinícius? Oferecendo experiências. A escola vai oferecer experiências. Olha lá. Massa. Experiências. Qualquer tipo de experiências? Não. Vejam que nós podemos ter experiências e experiências dentro da escola, não é? Eu posso ter experiências disciplinadoras, experiências que estão ali para formar o sujeito, para moralizar, para tirar o seu movimento, disciplinar no sentido extremo. Experiências reguladoras, experiências controladoras do comportamento. Como nós também podemos ter experiências que permitem ao sujeito, à criança, ao aluno, a ludicidade. Como eu falo para vocês, ludicidade é sinônimo, lúdico não é sinônimo de prazer. Lúdico é sinônimo de liberdade e em decorrência da liberdade vem o prazer. a criança quando age livremente, age, aquilo se torna prazeroso para ela, a ação se torna prazerosa para ela. Então, essa experiência aqui não é a experiência controladora da punição, do disciplinamento, é a experiência que vai ao encontro, não de encontro, ao encontro dos interesses das crianças e daquilo, das suas necessidades em termos de vida social. ou seja, elas se aproximam daquilo que a criança vive fora da instituição. Então, nesse caso, nós temos experiências que levam sempre em consideração os interesses, na verdade, que satisfaçam os interesses das crianças e também as exigências sociais, que aproximam as crianças da vida social, para que elas já sejam obviamente preparadas para a vida social. Vinícius, um exemplo de interesses dos alunos. Então, um exemplo de interesses, curiosidade. E uma coisa interessante, curiosidade e brincadeiras. vejam, por exemplo, no caso de Celestin Freinet. Celestin Freinet não era um escola novista, não era um escola novista, não era adepto do pensamento liberal, muito pelo contrário, era até de partido socialista, mas estava preocupado em centrar o processo pedagógico na criança, em olhar para os interesses da criança, em fazer com que a criança pudesse experienciar, inclusive relatar essas experiências dentro da escola. A curiosidade e as brincadeiras são fundamentais para que a criança esteja realmente focada naquilo que ela está fazendo. E esse autor, assim como outros, entende que a criança quando está curiosa, quando ela está ali brincando com alguma coisa, ela não está num ato totalmente divertido. É interessante, mas não é uma mera diversão para a criança, é um trabalho. A criança, quando brinca, brinca de forma séria. O brincar para a criança é algo sério, porque a criança não quer fazer de qualquer jeito, ela está entretida, ela quer resultado, ela quer fazer da melhor forma possível. Então, os interesses olham para a curiosidade, para as brincadeiras, e a gente pode considerar que a criança quando brinca não está brincando por brincar, ela está ali executando uma ação que para ela é muito séria. E no caso das exigências sociais, a vida democrática. Então, a reprodução da vida democrática, quando as interações, as atividades e as experiências trazem a necessidade de cooperação, de solidariedade, de respeito às regras. lembrando que quando a gente fala de educação moral aqui, ué, educação moral não existe, Vinícius, existe, só que a educação moral aqui não ocorre pela imposição, não é pela imposição, é pela conscientização. Quando você lê textos, por exemplo, de Maria Montessori, ela ensina que a criança aprende a entender que existem regras, ela tem consciência, primeiro ela aprende que existem regras, ela toma consciência das regras, ela aceita essas regras e depois ela cumpre essas regras, mas não a partir de um ato de imposição, mas de um ato de conscientização. Tudo começa com essa conscientização, tá? Então, conscientização e aceitação, a criança consciente aceita as regras e o respeito a elas, tá? Outra coisa que é muito importante aqui, outra coisa aqui que é muito importante são os conteúdos. Então, vejam que nós não temos mais aqui conteudismo, então, aquele conteudismo da educação tradicional, ele não aparece aqui, por quê? Porque a prática educativa, ela ocorre em função disso aqui, ó, de vida democrática, de curiosidade, em função das experiências. Os conteúdos que são oferecidos, eles estão estabelecidos, né, em função das experiências. Então, em vez de falarmos de conteudismo, nós vamos falar de atividades que vão proporcionar, por exemplo, desafios e solução de problemas, porque a gente quer fazer com que a criança viva ali uma experiência desafiadora e que pense, né, por exemplo, se mobilize para resolver problemas. Nesse caso, pessoal, o processo de ensino torna-se mais importante do que o produto do ensino. todas as interações, a forma como o professor ajuda a criança a pensar aquilo que ela quer descobrir, a forma como o professor interage, intervém como um facilitador, criando um ambiente favorável, por mais que as crianças estejam ali mais livres, o processo é mais importante do que o resultado, do que o produto do ensino-aprendizagem, ok? O processo é mais importante. Então, os processos mentais, inclusive, têm mais valor. e oferecendo desafios compatíveis com os ritmos e idades das crianças, compatíveis com o seu estágio de desenvolvimento, enfim, solução de problemas, a preocupação é justamente oferecer oportunidade de a criança realizar processos mentais e relacionais. Cooperar, conversar, ajudar, processos mentais e relacionais, democráticos, tá? E o método, Vinícius? Vamos falar do método também, mais um detalhe aqui, não posso demorar muito, senão daqui a pouco vocês vão me largar aqui. Quando a gente fala de método, a base é o aprender fazendo, é a criança que está, não está sentada e enfileirada em cadeiras, ela está se movimentando, ela está indo para a horta, ela está fazendo passeios, e dentro dessa perspectiva de projetos, de passeios, de centros de interesse, de problematizações, de organização de espaço, de lidar com objetos que estão disponíveis no espaço, nós temos aí todas as pessoas que se enquadram nesse modelo de educação, como, por exemplo, Celestin Freinet, Tecrolli, Dewey, Montessori, e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Acho que sim, né? Ah, só uma coisa, pessoal, nós vimos que o professor é um facilitador, né? Vou colocar aqui, agora começa a ficar bem didático, professor é um facilitador. Tá, uma crítica que a Escola Nova recebe é isso aqui, espontaneísmo. Ela é chamada também de elitista, né? Porque é um projeto de escola que não dá certo pra massa populacional, pra todos. E ela também não se preocupa em ensinar conteúdos, os conteúdos são importantes pra que o sujeito possa ter uma vida digna, então, se eu não preciso ensinar conteúdos, eu vou ensinar superficialmente. Quem que pode aprender algo superficialmente? Quem já sabe, quem já aprendeu em casa, filhos da elite, não é? E também tem essa questão do espontaneísmo. Será que, de repente, a proposta não é muito espontaneísta? Será que a criança simplesmente, em contato com o objeto, com o desafio, com uma solução, um problema, ela consegue realmente se apropriar culturalmente do objeto, da forma como ela precisa fazer? Será que o professor não tem que ser um mediador mais ativo nesse processo? Então, o espontaneísmo é uma crítica muito forte que se faz a esse modelo, tá? Vamos lá, outra questão. Agora, eu vou ter que voltar todos os slides de novo. Paciência, paciência. Outra questão aqui, gente, a tendência pedagógica que retira o professor e os conteúdos disciplinares do centro do processo, e isso aqui estava no centro do processo na proposta tradicional e coloca o aluno como fundamental que deve ter sua curiosidade, criatividade e inventividade estimulados pelo professor, que deve ter o papel de facilitador do ensino, é a tendência, essa é tranquila, né, gente? É a tendência liberal renovada. Questão 7. Então, deixa eu voltar aqui, eu passo muito rápido, a pessoa às vezes não pega. Ó, a 6 é a C, liberal renovada. 7. Analise o trecho, o trecho, meu Deus do céu, bem, analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Na tendência papapá, acentua-se o papel da escola na formação de atitudes. razão pela qual deve estar mais preocupada com problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. Essa é a liberal renovada não diretiva, essa é aquela do Carl Rogers, né, que tem uma preocupação mais psicológica. por quê? Qual é a ideia aqui? A palavra não diretiva, gente, palavra não diretiva. Então, vamos pegar aqui, ó, renovada não diretiva. Vamos lá. O que que acontece? Primeiro, nós vamos entender isso aqui, existe a diretiva e a não diretiva. A ênfase aqui não está no procedimento didático. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tendência diretiva, ela está preocupada em ensinar, em oferecer um currículo. Ah, mas esse currículo não é conteudista, mas existe um currículo. Existe um currículo, uma organização didática, organização de ambiente que está olhando para os conteúdos ou as experiências que são necessárias para a formação do sujeito. Na não diretiva, isso tudo fica em segundo plano. Conteúdos, currículos, processo didático, tem uma mosca aqui, ó, pra lá e pra cá. Tudo isso fica em segundo plano, tá bom? Então, aqui, os processos didáticos estão em primeiro plano. Se vão ser mais tradicionais, conservadores ou não, eles existem. Aqui não. Aqui, a ênfase não está, não está nos procedimentos ou processos didáticos. Vou colocar aqui procedimentos didáticos. Por quê? Porque o objetivo primordial aqui é terapeutizar o aluno, né? Então, o papel da escola, como a questão já falou, é formar atitudes. A escola está muito preocupada em formar o ser humano, que age bem, que é disposto para a educação, que está disposto para a aprendizagem. Então, aqui, ó, formação de atitudes e também existe uma preocupação com problemas psicológicos do sujeito. É interessante porque, se você pegar, todas elas têm aspectos positivos e negativos. é óbvio que muitos alunos, a questão é psicológica mesmo, tem muitos alunos que precisam fazer um reset na forma como entendem o mundo, de repente lidar com alguns traumas, uma psicanálise, porque o aluno, ele se vê totalmente fora da escola. Às vezes, porque concretamente a escola o exclui e, às vezes, porque o sujeito pode, sim, carregar mágoas, afinal, Freud, Lacan fizeram estudos riquíssimos sobre isso. Então, é óbvio que lidar com problemas psicológicos, ajudar o sujeito na formação de atitudes, a estar motivado para a educação, para a aprendizagem, é óbvio que faz parte da formação do sujeito. Mas, os processos didáticos também fazem. Então, a questão das tendências é isso, ou vão muito para um lado ou para o outro. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Bom, o que a escola faz, então? A escola oferece um ambiente para o autodesenvolvimento. Colocar aqui para o desenvolvimento de forma geral, mas esse ambiente está bem focado no autodesenvolvimento do sujeito, para que ele possa se realizar enquanto indivíduo. Como eu falei para vocês, terapia. Então, uma boa educação, isso aqui, os autores todos dizem isso, uma boa educação equivale a uma boa terapia. Nisso, estou precisando tanto de uma terapia, não está fácil. Não está fácil para ninguém. Bom, e no caso, esse desenvolvimento como nós falamos, ele depende muito de disposição, muito de motivação do sujeito. e é engraçado porque eu falo assim, eu vou lá fazer uma live e eu vou fazer alguns apanhados. Vou escrever um pouquinho, dar dicas para não demorar muito. E aí, eu olho, já foi uma hora de live e eu ainda tenho exercícios para resolver. Vocês me perdoem, eu falo demais. Eu perco a noção do tempo, é isso que acontece. E aí, gente, esse aluno aqui, que recebe essa boa terapia, que está recebendo apoio para ter disposição e motivação, ele vai atrás dos seus próprios resultados, das suas metas pessoais. Esse aluno vai ter mais disposição para aprender. Então, aprender não é o ponto mais difícil porque não adianta eu ter um processo didático muito rico se eu tenho na minha frente um aluno que não está afim de aprender. mas é óbvio que isso aqui é só uma síntese. E se você for, de repente, se interessar pelo humanismo de Carl Rogers, pela sua psicologia, você vai ver que tem muitos pontos interessantes. Não vou ficar falando aqui apesar de gostar porque a gente tem que estudar também coisas que caem nas provas. Então, vamos lá para mais um exercício. O que vem agora? Resolvemos aqui liberal renovada não diretiva e agora a gente vai para a última, pessoal. para a tecnicista, para terminarmos as liberais. Então, no Brasil, nos anos 70 do século XX, em nível da política educacional oficial, em nível, não a nível da, em nível da política educacional oficial, a orientação escola novista cede lugar à tendência tecnicista. Só deixa eu explicar uma coisa. Como que o nosso Brasil zilzio vinha naquele momento, gente? durante o século XX, nós tivemos um embate no Brasil em termos de educação, de propostas educacionais entre os tradicionais e os escola novistas, todos liberais, também chamados de confeccionais, que seriam aqueles mais conservadores, ligados à igreja, e os escola novistas, pessoal da educação renovada. Então, esse embate, ele vem acontecendo, ora, aparecem propostas mais escola novistas, tem o manifesto dos pioneiros, num determinado momento, aparecem propostas mais conservadores, a igreja sempre lutando por um espaço na educação, no currículo educacional brasileiro, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou dizendo que sempre houve essa luta, não só da igreja, mas também dos grupos liberais, de outros grupos liberais, isso aconteceu. E a gente tem essa transição, o tempo todo e tal, quando vem o tecnicismo, vejam que a tendência tecnicista tem uma proposta maior, que seria uma proposta primária, que se refere ao papel da escola, qual o papel da escola? É formar pessoas para o mercado de trabalho, uma influência muito forte americana. uma coisa que eu acho interessante é que nos Estados Unidos nós tivemos de 1908 mais ou menos, 10, até 1965 uma pedagogia mais tradicional, propostas tradicionais mais influentes. Depois, nos anos 70, surgem novas propostas, surgem obviamente os progressistas, estudos progressistas, até com influência do Paulo Freire quando esteve nos Estados Unidos, mas os estudos progressistas a gente sabe que eles existem para buscar equilíbrio, para promover a luta, para combater as propostas liberais, mas ele não se encaixa no ensino formal. Então, é difícil você ver as ideias progressistas nuas e cruas sendo aplicadas no ensino formal, isso não acontece, elas influenciam, elas promovem o debate, elas promovem a reflexão, os contrapesos, não é? Mas nos Estados Unidos já havia uma proposta de educação que se diferenciava bastante da educação tradicional. Mesmo assim, nós herdamos uma influência muito forte dessa educação voltada para o mercado de trabalho, por quê? Porque o Brasil naquele momento estava se consolidando uma plataforma de exportação, um país que iria produzir, que iria receber multinacionais, no caso transnacionais, produzir aqui dentro para exportar produtos, estava em processo de expansão da sua capacidade produtiva em termos infraestruturais, em termos econômicos em geral, recepcionando empresas, não é? Então, o tecnicismo é uma proposta dentro de um contexto. Só que, vejam aqui, vou repetir, no Brasil, nos anos 70 do século 20, em nível da política nacional, da política educacional oficial, a orientação escola novista cede lugar à tendência tecnicista, ok? Beleza, então vem uma outra tendência, mas é uma tendência que, por exemplo, mantém o ensino transmissivo, mantém o ensino transmissivo, ou seja, tem muita proximidade do tradicionalismo, né? Todavia, a aplicação da metodologia tecnicista não configura uma postura tecnicista do professor. O exercício profissional continua mais para uma postura eclética em torno de princípios pedagógicos, tanto escola novistas quanto tradicionais. Então, vejam que, apesar da proposta tecnicista ser muito peculiar, preparar sujeito para o mercado de trabalho, a proposta pedagógica que acontece dentro do tecnicismo tem influências, segue princípios pedagógicos tradicional e renovado, tradicional e renovado. Mais tradicional, mas com alguns aspectos renovados, como, por exemplo, aprender a aprender que se mantém há anos aí no Brasil, aprender a aprender em algumas atividades também que se propunha para a interação, a cooperação entre os sujeitos, mas tudo voltado para um currículo bem especializado, né? Então, vamos falar um pouquinho do tecnicismo para aí a gente terminar, resolver as duas questões e partimos para o descanso. Bom, começando aqui, então, tecnicismo. O tecnicismo, mais uma vez, a escola, né? Qual que é o papel da escola? A escola é uma modeladora, ela precisa formar pessoas para uma sociedade com características ou com objetivos muito específicos em termos econômicos. Então, a escola, ela se torna uma modeladora do comportamento humano, ok? Do comportamento humano. E o que ela faz para isso? Ela se utiliza de técnicas específicas. técnicas específicas, currículo especializado, planejamento especializado, participação direta dos especialistas, participação dos especialistas em educação, em planejamento curricular, organização do ensino, especialistas. Ok? Bom, dentro do tecnicismo, da estrutura escolar, aí vai depender muito do que a gente vai estudar. O coordenador, por exemplo, pedagógico, ele exerce uma função muito mais burocrática de cobrar os professores, muito mais de busca pela efetivação, ou seja, aquele plano que o especialista construiu, ele tem que ser executado de forma perfeita. Então, o coordenador, ele é um fiscal do trabalho do professor, ele cobra documentos, preenchimento de documentos, execução de determinados procedimentos, ele não é o coordenador de hoje, por exemplo, que está junto com o professor auxiliando, principalmente na sua formação continuada, e o supervisor também é um fiscal, o supervisor também é um fiscal que está muito preocupado com a efetivação daquilo que foi produzido pelo especialista. Os professores e os alunos estão em segundo plano, porque a escola busca isso aqui, eficiência. Eficiência. Então, eficiência em que sentido? Veja que a gente precisa modelar comportamentos, preparar pessoas para o mercado de trabalho, principalmente, ou para uma sociedade econômica. E nesse caso, dentro do tecnicismo, a gente sabe que o dualismo escolar é muito forte, educação academicista de um lado, educação profissionalizante de outro, as reformas no ensino médio, no ensino básico, na educação básica no Brasil, por exemplo, evidenciam isso, existe o dualismo, mas, de forma geral, modelar o comportamento, formar a mão de obra, formar a pessoa que pensa de forma adequada com o sistema capitalista, isso é muito importante. O sistema econômico de forma geral, tá? Então, os professores e os alunos ficam em segundo plano. Por exemplo, o processo pedagógico, ah, vai ter discussão, todos os professores vão se reunir para apresentar suas intenções, apresentar seus desejos com relação à escola que nós queremos, não tem nada disso. Não tem nada disso, porque subjetividade, é sinônimo de conflitos. E depois, conflitos geram problemas, atrasa o processo. A gente fica com um trabalho que, para os racionalistas, seria um trabalho muito distante do que as empresas fazem, muito vulnerável, muito com outras possibilidades. Não, nós queremos o seguinte, a meta é essa, o ensino tem que atingir essa meta, então a gente quer objetividade. E para haver objetividade, nós temos que eliminar subjetividades. Então, eu acho, eu penso, eu participo, gestão democrática, não tem nada disso. O que existe é a busca pela eficiência a partir de processos de execução daquilo que os especialistas planejaram e organizaram. Então, por exemplo, o que esses especialistas planejam, Vinícius? O currículo vai, obviamente, trabalhar os conteúdos que são vistos como importantes para formar esse sujeito, para moldá-lo em termos de comportamentos, e esses conteúdos serão passados a partir de uma sequência lógica pelo professor. tem que ter uma sequência lógica, mas o uso de tecnologias. Então, existem as tecnologias que são potencializadoras desse processo de transmissão. Chama isso aqui, se a gente pegar as tecnologias, material didático, então, todos os materiais que eram utilizados na época, em termos de materiais didáticos, todos os materiais por fascículos, guias, tudo isso tinha já um, recebia, né, uma atenção específica de um especialista e se transformava, então, numa instrução, num processo de instrução programada. Instrução programada. Então, o que é para ensinar já está pronto. Aqui está a objetividade, nessa instrução programada. E qual é o resultado efetivo? Onde está a eficiência? Nos novos comportamentos que o aluno precisa aprender. Também tem a ideia de adaptação. Também tem a ideia de adaptação, tá? Então, o aluno modificou o desempenho dele, se condicionou, passou pelo processo de condicionamento, aprendeu, o resultado foi alcançado. Sempre a partir de uma instrução programada. Então, vamos resolver aí os mais dois exercícios e aí eu coloquei também um resumo para vocês, porque senão a aula vai ficando muito comprida, né? Então, para terminar, para a tendência pedagógica liberal tecnicista, aí vem, a aprendizagem acontece de modo exploratório para que o aluno responda a situações de modo criativo. Não há criatividade, inovação, tá? Existe reprodução, condicionamento, comportamentalismo. A escola deve atender as experiências do aluno de educar-se em um processo ativo. Não. A pedagogia está orientada para os objetivos de autorealização. Nada a ver. A educação está subordinada à sociedade, tendo como função a preparação de recursos humanos com vistas à maximização da produção. Sim, inclusive essa palavra, gente, sempre foi muito usada no mercado porque os recursos humanos, departamento de recursos humanos, né? Tanto que empresas inovadoras hoje nem falam mais em RH. RH são as empresas mais tradicionais. Ah, vai lá no RH, passa... Hoje fala em departamento de pessoas. Por quê? Porque todos são pessoas, não são... Recurso humano é assim, é o objeto que é utilizado e explorado para produzir lucro. O objeto que é mandado, que entra num sistema de produção. Diferente da forma como nós pensamos hoje, principalmente esse mundo globalizado e criativo, em que a inovação, ela é necessária e as pessoas vão trazer muito agora da sua subjetividade, das suas experiências para agregar ao conjunto e nós temos a possibilidade de produções significativas, de fazer diferente. é por isso que empresas tão inovadoras surgem no cenário atual, porque são pessoas que estão hoje valorizando a diversidade, deixaram de ser recursos humanos para serem pessoas com potenciais e com identidade. As pessoas levam a sua identidade, as suas experiências, as suas subjetividades para promover novas discussões e resolver problemas bem complexos. Então, muda bastante esse cenário hoje. Na tendência liberal tecnicista, pessoal, o que acontece? A educação é centralizada no aluno. Nada a ver. A relação professor-aluno é de igual para igual, horizontalmente? Não. A autoridade é do professor, que exige a atitude receptiva do aluno. Só que assim, vamos ver, porque às vezes, isso aqui também é da tradicional e a gente tem que ter uma específica da tecnicista. Relação docente-discente é objetiva. Olha lá, objetividade. Em que o professor transmite informações e o aluno deve fixá-las. E o aluno, ao fixar, ele precisa mostrar novos comportamentos. Ele passa por um processo de condicionamento. É a D. O papel do aluno não é participador, nem professor mediador. Ok? Ufa! nós finalizamos. Então, só para o pessoal que de repente não pegou, a 9 é D de dado, 9 é D de dado e a 10 é D de dado. D e D, para nós finalizarmos. Tá bom? É isso aí. Tudo bem, gente? Deu para nós aproveitarmos hoje? Débora, tem Telegram do canal do Prof? Ixi, Débora, nem eu não sei te dizer, mas a Ana Priscila te responde. Pega. Vamos lá. Pessoal, é óbvio, é tudo, Vinícius. Não, não é tudo, tá bom? Não é tudo. mas, mas, vimos, vimos algumas coisas aí. Na próxima quarta-feira a gente vai falar das teorias progressistas, das teorias progressistas. Galera do curso Fundamentos acabou de sair, agora, vi no meu celular ali, deu uma espiada numa mensagem, acabou de sair um novo caderno sobre autores, esquematizado com exercícios, sobre os autores que eu falei, tá? Sobre Rousseau, Freube, desde a educação escolástica, da educação escolástica da Idade Média, até o Dewey. Então, tem vários autores esquematizados, tudo com base em concursos e com exercícios. E agora, a gente vai produzir um caderno só de autores críticos, Macarenko, Vigotes, Kisnider, mas na proposta política de educação que nós tivemos aí durante o século XX, né? Então, uma novidade. Mais uma live, né, gente? Mais uma live, vamos trabalhar. Esse é um ano atípico, um ano de muito trabalho. E eu, antes de começar, eu quero falar alguma coisa, uma coisinha rápida aqui. Eu não gosto muito de ficar enrolando. eu tenho percebido assim, eu fui conversar com uma pessoa da minha família, ele dizia assim, cara, eu não consigo, tem coisa que eu não consigo aprender, tem coisa que eu não consigo estudar. Vocês sabem que nós temos muitos medos, né? Às vezes a gente não tem nem consciência dos nossos medos. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de arma, e tem gente que, às vezes, tem medo de estudar conteúdos difíceis. É normal, nós temos isso. Às vezes nós temos uma indisponibilidade para enfrentar aquilo que parece ser muito difícil, não é? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é enfrentar mesmo, sabe, pessoal? Às vezes os alunos falam, nossa, professor, eu gostaria que você fizesse a minha prova, eu gostaria, eu queria saber o que você sabe, coisas assim. Gente, eu trabalho com isso todo santo dia, né? E não é nada perto do que existe de conteúdos pedagógicos e tal. É desse tamanzinho, perto do universo que existe. E mesmo assim, eu trabalho todos os dias. Mas, eu enfrento textos difíceis também, sabe? Eu agora, por exemplo, tô numa especialização, terminando uma especialização de neuro, eu sempre fui muito autodidata. Então, eu gosto de comprar livros, eu vejo o que os professores indicam e tal, e vou lá no livro. E o que que acontece? Eu, às vezes, pego leituras leituras que eu falo, meu Deus do céu, dá até um arrepio, eu falo, cara, eu não vou dar conta disso. E aí, eu fico, uma, duas, três horas, esquematizo do meu jeito, procuro outras fontes. Então, às vezes, pra entender bem um texto, Paulo Freire, por exemplo, quantas vezes eu peguei textos do Paulo Freire pra ler, Pedagogia do Oprimido, uma, duas, três vezes, pego um capítulo, lê de novo, porque o estudo é isso. Então, se você está com dificuldade pra estudar, você, de repente, fala, ah, aquele assunto eu não posso nem ouvir falar, não tenha medo, sabe, porque você precisa enfrentar aquilo. Você pode pegar materiais que, aulas materiais, mas assim, enfrente, faça o resumo, leia, depois volte naquilo lá, pergunte, vá pra outras fontes, porque se é um assunto importante pra você, e você precisa muito saber, não deixe passar. Eu percebo, por exemplo, que na faculdade, quando eu estava lecionando na, eu lecionei um tempo na faculdade, na Estácio, os alunos deixavam passar, assim, muitas coisas, sabe, e eu falava, gente, isso vai acumular, é uma bola de neve, que depois as coisas não se conectam mais, depois você vai precisar de certos conteúdos e tal, e você não vai ter. Então, não deixa passar, se você não sabe alguma coisa, algum conteúdo, e aquilo é importante pra você, seja caprichoso, seja caprichosa com o teu conteúdo, tá, vai até o fim, até você entender, o máximo possível, pesquisando, fazendo, enfim, revisando, lendo uma, duas, três vezes, eu acho que isso é um diferencial muito grande de pessoas que, e não é só passar em concurso não, pessoal, porque a vida é muito ampla, passar em concurso é uma etapa da nossa vida, existem muitas outras, e no fundo, ser caprichoso, ser caprichosa, faz parte de todas elas, né, então, eu queria falar isso pra vocês, porque eu tenho conversado sobre isso com as pessoas, e eu tenho, e isso faz parte da minha vida também, nossa, quantas vezes de madrugada, cara, vou ter que ficar até duas horas da manhã estudando isso, porque eu preciso aprender isso, né, no outro dia, a mesma coisa, então, não deixa acumular, se aquele conteúdo é importante pra você, meu, vai, vai firme nele, não existe, assim, não existem pessoas que alcançam alguma coisa, pessoas bem-sucedidas, sem esforço, isso não existe, sabe, aquilo, ah, eu tenho sucesso, eu fui bem-sucedida na sala de aula, no meu concurso, no meu trabalho, sem esforço, eu acho muito difícil, então, vamos lá, começando, pessoal, não quero ficar enrolando, tá, não quero ficar enrolando, vamos pro conteúdo, vamos estudar, tá aí o material, eu vou resolvendo exercícios, e vou fazendo anotações, tá, eu coloquei um esquema aqui, de slides, que nem eu fiz na parte 1, de tendências, hoje nós vamos ver as tendências progressistas, então, tá aí, libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos, eu até vou começar pela libertária, e volta e meia, eu vou recorrer a essa tabelinha, pra gente ganhar tempo, ok, então, eu vou começar com a libertária, vou começar com a libertária, essa primeira questão, eu achei interessante, por causa de um nome, que é trazido aqui, ó, diz assim, a partir das concepções pedagógicas, julgue os itens subsequentes, aí tá, os trabalhos realizados, por Freinet, por Celestan Freinet, são significativos, na concretização do papel, da escola, na concepção progressista libertária, gente, isso aqui, na verdade, gera uma confusão danada, por quê? Porque você vai lembrar sempre do Celestan Freinet, com outros nomes, como Maria Montessori, você vai lembrar dele ali, junto com o Vida e Crowley, com o Dewey, com essa galera da escola nova, ele não era um adepto da escola nova, o Celestan Freinet tem uma vida política muito mais, ele tem um compromisso político com a sociedade, ele pensa muito na educação popular, na importância da escola pública, foi membro do Partido Comunista por um tempo, depois saiu do Partido Comunista, então ele é um cara muito crítico, apesar de ter técnicas de estudos voltados para as metodologias ativas e para a concepção do sujeito, enquanto um sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. Então, por incrível que pareça, essa questão aí está correta, tudo bem? Porque faz parte desse engajamento político do Freinet, que ele tem com a sociedade, e nesse caso a escola cumpre um papel muito importante, a educação popular é muito importante para as classes, por exemplo, trabalhadoras, para a classe operária, para as pessoas que moram no campo, para os camponeses, ok? Então, essa questão aí está certa. E já que nós estamos falando do Freinet, eu quero colocar aqui para vocês só uma observaçãozinha, algo simples. Então, Celestan Freinet, e vamos colocar aí o seguinte, a pedagogia, a pedagogia, é a forma como ele concebe, né? A pedagogia é uma atividade de emancipação política a serviço da classe trabalhadora. Está vendo? Olha como o Freinet vê a pedagogia. Então, a pedagogia, ela não tem uma natureza só na sua estrutura só pedagógica no sentido de se preocupar apenas com o ensino, mas também há uma preocupação com a questão social. Logo, são significativos na concretização do papel da escola na concepção progressista libertária, tá? Esses trabalhos realizados por Freinet. Tá bom? Essa está correta. Uma questão muito interessante. E a gente vai entrar agora justamente na pedagogia, na tendência, né? Na tendência libertária. Tendência libertária é uma tendência crítica. Deixa eu ver como que eu estou de caneta aqui. O cara vai dar aula e não olha se tem caneta disponível. Já imagina, né? Na verdade, pessoal, aqui onde eu moro está complicado, porque teve um ciclone aqui semana passada, né? Levou meio mundo e até hoje a gente está tendo falta de água, uma série de coisas. Se vocês quiserem doar uns copinhos de água para a gente, aí nós estamos aceitando, viu? Pode mandar aí. Então, deixa eu ver se vai funcionar essa caneta aqui. Tendência libertária. Tendência libertária. Um ponto muito importante. De onde vem essa tendência libertária? A influência dela vem do anarquismo. Então, influência no anarquismo. Muita gente entende assim, ah, o anarquismo prega a desordem, não é? O anarquismo prega a desordem, a falta de ordem. Na verdade, não. O anarquismo não defende a existência de um Estado que seja impositor, centralizador da ordem. Nem o Estado burguês, nem o Estado socialista. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado. Anarquismo não prega falta de ordem. Na verdade, eles defendem um outro tipo de ordem de organização social. Então, vamos colocar aqui o seguinte. No caso do anarquismo, não defendem o Estado impositor burguês ou socialista. porque tanto o Estado burguês quanto o Estado socialista, gente, tendem a partir de uma ideologia se perpetuar no poder. Esse Estado aqui, ele cria uma estrutura de poder justamente para se perpetuar no poder. E isso é feito a partir de uma ideologia, seja uma ideologia burguesa, seja uma ideologia socialista. Então, o que se deseja é uma outra ordem a partir do anarquismo. Uma outra ordem. Nesse caso, vem um ponto interessante que é a ideia de responsabilidade. Então, dentro de uma estrutura anarquista, existe sim a função de responsabilidade. Dentro da sociedade, grupos de pessoas devem assumir a responsabilidade pela organização da sociedade. Então, nesse caso aqui, essa responsabilidade é exercida pelos próprios membros da sociedade. assumem essa responsabilidade por meio do diálogo, por meio da cooperação, por meio das reuniões que são realizadas, assembleias, para discutir temas que são temas de interesse de todos os membros da sociedade. Uma vez que as pessoas, os membros da sociedade vão, então, se responsabilizar pelo que acontece na sociedade e isso não é imposto pelo Estado, não é algo imposto, não é criado dentro de um sistema formalista, logo, essa intenção do anarquismo aqui e que tem a ver com a tendência libertária é de desburocratização, desburocratização, ok? Desburocratização. E isso deve acontecer em todas as estruturas e instituições sociais, por exemplo, na escola. Então, no caso da escola, como que deve funcionar a escola, Vinícius? a partir de um sistema de autogestão, autogestionário. Então, a escola se torna autogestionária. E esse sistema autogestionário, ele é devidamente organizado, configurado e até mesmo ele vai funcionar a partir das relações entre as pessoas que compõem a escola. Então, essa escola não seria aquela escola formal tradicional que recebe diretrizes e normas do Estado. Não. Dentro da escola existem as comunidades, no caso, existe a comunidade dentro de cada escola e essa comunidade é que vai decidir como a organização vai acontecer. Qual é a ordem que será estabelecida? Exemplo, por meio de assembleias. E, no caso, esse modelo vai também ecoar na organização curricular, didática, na relação professor-aluno, etc. No Brasil, pessoal, no Brasil, a tendência libertária, esse pensamento mais libertário, ele foi trazido por trabalhadores europeus, principalmente ali no período da Primeira República no Brasil, então, entre ali final do século XIX e começo do século XX, trabalhadores italianos, trabalhadores até mesmo poloneses, que vinham com uma visão mais de esquerda, um pouco mais revolucionários, com uma mentalidade mais de luta por direitos, inclusive dos trabalhadores, que inauguraram no Brasil sindicatos, dentre outras associações similares, eles vão trazer essa influência do anarquismo, esse pensamento anárquico para o Brasil. E um nome, no caso de ativismo, de um professor ativista da época, que de repente pode aparecer na sua prova, um professor que defendia essa autogestão, que criticava muito o Estado burguês por ser preconceituoso, um nome que pode aparecer para você representante, José Oitíssica. José Oitíssica. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para mais uma questão e aí a gente faz uma revisãozinha naquele quadro. De repente, se você quiser dar uma olhada aí para anotar. E aquilo que eu falo para vocês, eu escrevo um pouquinho no quadro para a galera que gosta do quadro, depois escrevo um pouquinho na tela para a galera que gosta da tela. Tá bom? Vamos lá. Vejam a segunda questão. A segunda questão diz assim Em relação às tendências pedagógicas, assinale a opção correta. A pedagogia da escola nova, nascida e sistematizada no contexto da Revolução Francesa, de perspectiva política, destina-se à equalização social por meio da formação de indivíduos. Então, quer dizer, essa escola nova aqui, ela está meio fora de época, né? A pedagogia da escola nova no contexto da Revolução Francesa está fora de época. A Revolução Francesa, final ali do século 18, 1789, e a pedagogia nova que, vamos dizer, aparece, aparece principalmente com o DIV aí, como sendo um grande expoente, depois isso vai repercutindo no mundo todo, outros nomes vão também adotando algumas ideias da escola nova, mais ou menos finalzinho do século XIX, começo do século XX. Mais uma. De acordo com a pedagogia crítico-social dos conteúdos, o conteúdo da prática educativa deve ser a reflexão coletiva, dialogada e consciente sobre a cultura cotidiana do povo, tendo como objetivo político a emancipação organizada das camadas populares. aqui, nós vamos falar daqui a pouco, mas não seria da pedagogia crítico-social dos conteúdos, é da pedagogia libertadora. Então, é da pedagogia libertadora. C, a pedagogia libertária da qual nós estamos falando tem como objetivo político formar as crianças e os jovens para autogestão individual e coletiva. Opa, olha lá a palavra, autogestão individual e coletiva. e para tanto importa uma permanente aprendizagem da supressão da autoridade, seja no grupo, seja na sociedade, sendo o conteúdo que atende a esse objetivo o interesse e a decisão do grupo, com certeza. Então, nós estamos aí diante de uma formação que está preocupada em formar o sujeito para que ele não sofra com as imposições seja do Estado ou até mesmo da classe burguesa de grupos dominantes. Então, o sujeito é formado para suprimir a autoridade a partir do consenso entre os grupos. Ok? Vamos dar uma olhada, vai lá no teu materialzinho lá na tabelinha, tá? Vai lá na tabelinha. Então, a gente tem aqui a libertária, característica, escola, espera-se que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos num sentido libertário e autogestionário. libertário e autogestionário. Como que era, no caso, na educação tradicional? A ideia era formar o sujeito para submissão, para que ele possa viver de forma adequada a vida em sociedade com base nas normas, regras, na coerção social. Então, o sujeito é preparado para a vida adulta e ele se submete ao sistema. Aqui não. Então, aqui quando a gente fala de transformação na personalidade é num outro sentido. no sentido libertário e autogestionário. A escola instituirá, com base na participação de todos, mecanismos institucionais de mudança. Quais são esses mecanismos? Assembleias, conselhos, eleições, tudo aquilo que leva ao debate, tudo aquilo que leva à necessidade de negociação entre os membros que assumem responsabilidade. Isso é um ponto muito importante. As pessoas assumem responsabilidade. O Estado não é o grande responsável pela escola. Quer dizer que a escola está à deriva? Não. As pessoas que estão dentro delas são responsáveis pelo que vai acontecer dentro dessa escola. Vinícius, se essa ideia é boa, é ruim, não estou aqui para julgar isso. Mas os críticos dizem que é utópica. Ok? Utópica. Porque nós teríamos instituições com direcionamentos muito diferentes sem ter uma unidade, de repente, sem ter coerência com o restante da sociedade. Então, os críticos entendem que trata-se de uma utopia. Conteúdos de ensino. As matérias são colocadas à disposição dos alunos, mas não são exigidas. Então, o aluno tem acesso às matérias, só que elas não são exigidas. Importante mesmo é o conhecimento resultante das experiências vividas pelo grupo. No caso, a participação crítica, que é essa participação aqui em assembleias, conselhos, eleições. Um ponto importante, gente, que nós podemos tirar disso e que tem a ver com uma formação para a democracia, para a vida democrática, são as experiências que podem acontecer na escola e que não se limitam à sala de aula. A gente fala muito assim, formar o sujeito crítico participativo para que ele possa defender a democracia. Como que eu formo esse sujeito? Eu vou entrar um pouquinho aqui, sair um pouquinho das tendências e entrar no campo da didática. Então, quando a gente fala de conteúdos, lembra? Tem os conteúdos, tipologia de conteúdos, conceituais, procedimentais, atitudinais. Se eu simplesmente falar de democracia para esse aluno, seja na aula de sociologia, seja na aula de filosofia, seja na aula de história, falo de democracia, a gente fala das bases da democracia, enfim, esse aluno sabe de democracia, só que ele nunca participou de nada democrático. Então, é interessante que a escola crie mecanismos de participação, como, por exemplo, o conselho de escola. O aluno tem condições de representar o seu grupo, seus pares, lá no conselho de escola. Há assembleias em que todos podem participar, associações de alunos em que os alunos podem participar. No caso, existem projetos hoje de alunos que vão, por exemplo, até a Câmara dos Vereadores para passar suas ideias, a visão que eles têm de sociedade, as necessidades do bairro onde moram, da escola onde estudam, que tem a ver com a formação da criança, do protagonista mirinho. Então, são as experiências democráticas que têm a ver, inclusive, com o saber fazer e com o saber ser atitudinal, que vão, de fato, fazer com que o aluno se torne um defensor da democracia participando. Então, vejam que, por mais que a tendência libertária ofereça uma ideia talvez um pouco utópica para ser aplicada na educação formal, nós temos algo muito interessante dela, que pode ser utilizado nos sistemas educacionais, nas escolas. Continua. Método de ensino, gente. Os alunos têm liberdade de trabalhar ou não, ficando o interesse pedagógico na dependência de suas necessidades ou das necessidades do grupo. Então, vejam que os alunos têm liberdade. Liberdade aqui é diferente de autonomia. Autonomia é uma capacidade conquistada pelo sujeito. Faz parte da formação dele. Autonomia, ou seja, ele passa por um processo de desenvolvimento, de aprendizagem, para se tornar capaz de fazer escolhas com autonomia, que envolve responsabilidade, ética, conhecimento, competência. liberdade é estar livre mesmo, livre para escolher se eu quero ou não. Mas existe um ponto interessante aí, que são as necessidades. Então, o aluno vai escolher aprender isso ou aquilo com base nas suas necessidades ou com base nas necessidades do grupo. Mais uma vez, os críticos vão dizer, e se o aluno não quiser aprender nada? Ele simplesmente não tem necessidade nenhuma, não aprende nada, passa pela escola. mais uma vez, isso é visto de forma, como uma utopia. Relação professor-aluno. Busca-se a transformação dessa relação no sentido da não-diretividade. Por que não-diretividade? Os métodos, a base de obrigações e ameaças são ineficazes. Tira a diretividade, quer dizer, o professor não está ali para falar, vamos fazer assim, assado, com um plano de ensino bem sistematizado, em que o processo de ensino é dirigido pelo professor. Não-diretividade não tem essa direção. Então, o professor, ele fica assim, ó, eu estou aqui, se vocês precisarem de mim, vocês me chamam, se não precisarem, está tudo bem. Não-diretividade, assim como acontece na escola nova, naquela educação renovada, no caso da proposta, de educação renovada, não-diretiva do Carl Rogers, ok? O professor é orientador e catalisador, que se mistura ao grupo para uma reflexão comum, tem liberdade, inclusive, para ficar em silêncio e recusar-se a responder alguma pergunta. Está aí a postura do professor. E, por fim, os pressupostos de aprendizagem e as formas burocráticas das instituições de ensino comprometem o crescimento pessoal. Então, o que acontece? Essa forma burocrática da instituição de você pode fazer, você não pode, até aqui você pode, aqui eu deixo, ali eu não deixo, isso comprometeria o crescimento do sujeito. Então, o que nós precisamos? Se nós pegarmos, por exemplo, hoje, uma proposta crítica de educação, que vá lá para a teoria crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica, inclusive, o que nós temos? A necessidade de oferecer conteúdos, de oferecer aprendizagem significativa e, ao mesmo tempo, de oferecer experiências democráticas. A gente pega ali um ponto interessante da proposta libertária, mas não nos reduzimos a ela, ok? No entanto, você tem as palavras aí, né, para responder a sua questão na hora da prova. Falou, por exemplo, em forma, contrariou forma burocrática, você já, opa, acho que está falando da libertária, bem provável. ênfase na aprendizagem de informação via grupo e negação de toda forma de repressão, favorecem o desenvolvimento das pessoas mais livres, ok? Então, negação de toda forma de repressão. Muitas vezes, essa repressão aqui ocorre por meio da imposição de normas. Então, esse grupo poderia negar qualquer tipo de norma que fosse oferecida. Mais um exercício, pessoal, para a gente ir para a próxima tendência. Sobre as tendências progressistas, libertador e libertária, é correto afirmar que essa questão eu coloquei para vocês da FADESP porque ela, de repente, pode gerar alguma confusão por causa de informações que se misturam. um ponto importante é o seguinte, às vezes você fala nossa, será? Aí você olha as outras alternativas e fala, cara, as outras alternativas não tem nada a ver. Aí, por eliminação, você responde. Isso faz parte do concurso. Nem sempre você vai olhar para a questão e vai falar, nossa, isso aqui está perfeito, eu sei tudo. Às vezes, a própria banca tem um jeito de trazer aquilo, ela pega um autor diferente, um autor que pensa um pouquinho diferente daquele que você estudou, que traz uma informação que você não tinha percebido ainda, você vai ter que prestar mais atenção, ter que eliminar, enfim, é o que acontece um pouco nessa questão. Vejam comigo o seguinte, ela diz assim, ah, então, está falando das tendências libertador e libertária, atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente, o sistema capitalista. Não. Aqui seria tradicional, por exemplo, ou tecnicista, dependendo do que continua aqui. No caso, aqui seria tecnicista. Tem como principal interesse produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho? Não também. Então, essas duas aqui, elas entram nas tradicionais, liberais, tecnicistas, ou, como eu falei para vocês na aula anterior, às vezes, não é tecnicista, mas ela é tecnocrática. Então, é aquela de base tradicional e que está preocupada em formar o sujeito para o mundo das profissões. C, tem em comum a defesa da autogestão pedagógica e o anti-autoritarismo. Depois, a D, não consideram as diferenças de classe. Lógico que consideram, são críticas. Aí, na C, você fala assim, nossa, mas defesa da autogestão, autogestão, será que não seria apenas a libertária? Então, vejam, normalmente, pessoal, quando a gente fala de autogestão, a gente vai ver o que? A libertária. A libertadora, por mais que não exista uma defesa do ensino formal, do currículo formal, enfim, peguem, por exemplo, Paulo Freire, grande representante, o grande nome da tendência libertadora. Paulo Freire entendia que na educação existe o especialista, existem os professores das disciplinas, existe o especialista com o seu papel, existe escola, existe currículo, existe um projeto político-pedagógico, existe uma competência da escola, existem as atribuições à escola para que ela possa exercer sua autonomia relativa e não absoluta. Então, fica um pouco estranho, você vai falar, nossa, mas a libertadora não dá certo. Essa banca pegou informação que entende que dentro da libertadora e da libertária existem esses pontos em comum, tá? Então, a defesa da autogestão pedagógica e o anti-autoritarismo. Por mais que a gente possa colocar um pontinho de interrogação e pesquisar, enfim, com certeza não é a A, B e a D. A A, B e D está totalmente fora, tudo bem? Então, eu coloquei essa questão, mas para você perceber que isso é comum, você de repente ter esse tipo de dúvida na hora da prova e você tem que ter segurança para falar, eliminei as outras, é essa. Ok? Vamos lá, gente. Agora, a gente vai entrar na libertadora. Olha uma questão aí do Colégio Pedro II. Em tempos e contextos históricos, sociais determinados, há tendências pedagógicas que se constituem como referência predominante das práticas educacionais. Elas influenciam a definição dos objetivos, conteúdos e métodos da ação pedagógica e produzem efeitos nas relações entre o professor e o estudante durante o processo de ensino e aprendizagem. Essas tendências podem ser classificadas como... Então, aqui a gente tem o estudo do Libânio, né? O estudo do Libânio, ele coloca esse estudo no livro, por exemplo, esse estudo foi feito na década de 80 pelo Libânio, e depois a gente percebe isso aí nos seus livros, como, por exemplo, no livro didático, enfim. Beleza. Aí lá, ele diz assim, tendo em vista a correlação das tendências com as práticas pedagógicas, é característica da tendência progressista libertadora, ou então chamada pedagogia de Paul Freire, tá? Vejamos. Entender, é entender que a educação deve ser centralizada no estudante e que o professor é quem garantirá um relacionamento de respeito. O professor garantir um relacionamento de respeito é se impor através da disciplina, tá? Então, não é essa a proposta. B, explorar conteúdos por meio de temas geradores e utilizar como método os grupos de discussão. Muito bem. Então, aqui nós temos uma característica, tá? Uma característica da pedagogia libertadora. Vamos para uma outra questão e daí eu faço algumas anotações e análises lá na tabelinha. Uma das tendências pedagógicas historicamente constituídas é a libertadora. A sinalha alternativa que define corretamente essa tendência. Então, aqui diz, a tendência pedagógica libertadora propõe a transformação da personalidade do sujeito considerando a vivência do educando fazendo a relação do saber sistematizado e o seu uso prático. Não. Principalmente isso aqui, a transformação da personalidade do sujeito. Na tendência pedagógica libertadora, o professor é detentor do saber. Não. Na tendência pedagógica libertadora, há repetição de conteúdos e uma rígida exigência de memorização. Não também. A tendência pedagógica libertadora relaciona a educação à conscientização de classe do oprimido. Perfeito, eu vou falar disso para vocês. Conhecendo a realidade em que está inserido. Trabalha com temas sociais e políticos e é também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire. Perfeito. É óbvio que quando a gente fala de Paulo Freire, nós temos muitas coisas para falar. Muitas coisas. Inclusive, estudar os seus livros. Porque tanto do... Se a gente pegar a pedagogia do oprimido dos anos 70, em que o Paulo Freire realmente vai para a fenomenologia, não tem? Na verdade, a fenomenologia, até mesmo o existencialismo como base do seu pensamento, até o último livro que ele escreve, que é a pedagogia da autonomia, a gente tem muita coisa. O primeiro também, acho que era a educação como prática de liberdade antes do pedagogia do oprimido. Então, é muita coisa. É uma quantidade enorme de estudos, de observações que ele faz do momento político, social, cultural, concepção de homem, etc. Mas, nessa aula hoje, a gente tem a tabelinha, que eu vou falar dela para vocês, e eu quero dar uma atenção nessa questão da educação, que relaciona a educação à conscientização de classe do oprimido. Então, vamos começar por isso. Eu quero fazer primeiro algumas anotações com vocês sobre essa questão. Então, a base aqui, crítica do Paulo Freire, a base crítica do Paulo Freire é a pedagogia do oprimido. que é o livro lá de 1970. O meu está todo riscado para lá e para cá. Quem não está acostumado com ele, não consegue ler. Bom, então, vejamos. Eu vou colocar para vocês aqui tópicos rápidos, que já é uma base da pedagogia do oprimido. Você fala, pô, nunca li esse livro. Então, é isso. Há um resumão dele, ok? Então, vamos aí, com paciência, anotando esses pontos. Primeira coisa, gente, o que o Paulo Freire vai trazer para nós? É óbvio, ele tem um pensamento também marxista. Então, ele vai dizer que nós vivemos, isso é um clichê, né? Uma sociedade sociedade de classes. Tudo bem. Então, está aqui, sociedade de classes. Nós vivemos nessa sociedade de classes. Esse é um primeiro ponto, ok? O que acontece dentro dessa sociedade de classe? Uns têm privilégios e outros não têm privilégios. Então, basicamente, os privilégios de uns impedem a maioria, e a maioria é a massa, é o povo, ok? de usufruir os bens produzidos. Essa diferença entre uma minoria dominadora e uma maioria dominada ocorre apenas pela diferença de renda, apesar da base marxista? Não. Ocorre pela diferença, pela discrepância no acesso aos bens culturais. O que isso tem a ver? Bens culturais. Aqui a gente entra num ponto bem interessante que diz respeito ao que o Paulo Freire produz. Ele entende o seguinte, nós nascemos assim como Marx dizia, Vygotsky, Leontief, Macarenko, pessoal crítico, né? peguei nomes de gerações diferentes aí. O homem nasce o que? Nasce um projeto biológico, só que o homem é também um ser cultural, mas ele se transforma, ele se humaniza a partir da cultura e se torna um sujeito o que? Inacabado. O tempo todo nós estamos nos transformando a partir da cultura produzida. Então, o homem pode adquirir uma coisa que ele chama de vocação humana. Vocação humana. Agora, essa vocação humana se concretiza quando? Quando há acesso aos bens culturais, ok? Então, concretiza-se pelo acesso aos bens culturais. Vinícius, dá um exemplo de bem cultural. Opa! Com certeza, vou até pegar um azulzinho diferente aqui. Um exemplo de bem cultural. Educação. A educação é um exemplo de bem cultural. Vejam que esses bens culturais são negados, seja pela opressão, seja pela violência, pela forma como agem os dominadores, os grupos hegemônicos. Mas, ele não é só negado, ele também pode ser afirmado. Se, de um lado, o grupo que detém o poder nega, nós podemos afirmar essa vocação, a existência e a necessidade dela e lutar pelo acesso aos bens culturais. Então, isso aqui é um ponto muito interessante, que é onde a gente vê, percebe a questão da luta, a questão das relações de poder. Então, é, de um lado, essa vocação negada na injustiça. Paulo Freire fala muito sobre a questão de justiça e injustiça no livro. Ok? Mas, vou colocar aqui, mas, é negado de um lado, mas, também é afirmada. Onde que ela é afirmada? No desejo de liberdade. Tá? Afirmada no desejo de liberdade. De quem, Vinícius? Dos oprimidos. Quando os oprimidos desejam a emancipação, o acesso aos bens culturais, etc., eles estão, então, lutando pela vocação humana. Quer dizer que ela não está, não é algo impossível, há a possibilidade de buscar transformação social através da luta, mas, para haver essa busca, tem que ter conscientização. Se o sujeito não está consciente de quem é ele na realidade e onde ele deve chegar para buscar sua emancipação, para lutar pelos seus direitos e por justiça, isso não vai acontecer. Então, vem aqui alguns pontos interessantes e necessários para nós vermos do livro. Primeira coisa, como que o sujeito, então, sabendo que ele pode lutar pela vocação humana, como que ele vai recuperar essa humanidade que foi roubada? Então, até falei a palavra, né? Através da luta. Ok? Através da luta. Os oprimidos precisam se unir para promover essa luta. Então, falando da pedagogia, Paulo Freire vai dizer para nós, vai nos ensinar que existem dois tipos de pedagogia. Existem dois tipos de pedagogia. a pedagogia dos dominantes que tem um propósito. Qual é o propósito da pedagogia dos dominantes? É justamente fazer com que a classe, no caso, a massa populacional se subordine aos valores, interesses e mandamentos do grupo hegemônico. Por outro lado, nós temos a educação aqui, aliás, a pedagogia do oprimido. O que que nós temos nos sistemas de educação? Isso aqui. A pedagogia dos dominantes sendo reproduzida. E nós precisamos lutar por essa aqui, pela pedagogia do oprimido. Que, num primeiro momento, o Paulo Freire vai entender, é, trata-se da educação como prática de liberdade. Só que, a princípio, a princípio, o Paulo Freire tem uma visão idealista da educação como prática de liberdade, enfim, e depois, aproximando-se da fenomenologia e do existencialismo, ele percebe que o sujeito precisa ter consciência. A consciência contribui para a intenção, a intenção de transformar a realidade. Então, um ponto muito importante é essa questão da consciência. Qual é a dificuldade? Se nós, por exemplo, formos pensar aqui, qual é a dificuldade de se estabelecer a pedagogia do oprimido? Vou colocar aqui, ó, essa luta, essa transformação, enfim, difícil não, dificuldade. Qual é a dificuldade? Ele diz, o oprimido hospeda o opressor dentro de si. O oprimido não tem muita consciência das suas necessidades, ele tem uma visão maior daquilo que é o opressor. então ele quer ser como o opressor, ele valoriza o opressor, ou então ele se vê assim, se eu sou oprimido, se eu entendo que eu sou oprimido, a sociedade é a si mesmo, é uma sina, faz parte, estou determinado a ser dessa forma, trata-se de uma atitude fatalista, ok? Então, esse é o ponto difícil para o Paulo Freire, da conscientização, e é aí que é preciso trabalhar, é aí que é preciso trabalhar, porque esse oprimido ou ele não tem consciência nenhuma de nada, no caso, ele pode de repente se reconhecer oprimido e aceitar o destino dele, sendo dessa forma, ele pode também de repente querer, um ponto interessante, ele pode querer ser como o dominador, só que aí ele nega suas raízes e se torna o opressor, esse é um ponto negativo também, e se nós formos para a ideia de transformação, não, aí ele vai defender suas raízes e vai lutar por justiça sem negar suas raízes, sem querer se transformar no opressor e sem ter esse opressor, esse dominador hospedado dentro de si, ok? Então, a luta deve ser forjada pelo próprio oprimido, pelos oprimidos, a luta deve ser forjada e ela depende de conscientização, a educação libertadora é a educação da conscientização para emancipação do sujeito, que ele toma consciência da realidade dominadora, das injustiças e tudo mais, até porque você fala assim, mas tomar consciência, será que é algo tão difícil de se perceber, não é? O que a gente percebe no discurso mais, não vou falar burguês, porque os livros trazem nesse discurso burguês, mais capitalista, meritocrático, enfim, individualista, é que quem se dá bem na sociedade é porque merece, quem não consegue é porque não faz por merecer. Então, o problema, o vício está no oprimido, se ele não conseguiu sair da situação dele, tem alguma coisa de errado com ele, não com o sistema. E isso faz com que as pessoas entendam que realmente é assim que funciona, tem alguma coisa de errado comigo e não com o sistema que oprime, tudo bem? Então, assim, essa discussão, gente, é uma síntese, uma síntese bem rapidinha aqui da pedagogia do oprimido para você ter essa informação. E lembrar, então, que essa libertação, essa emancipação, essa libertação deve partir de quem? Deve partir dos oprimidos. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na questão 6 e depois a gente vai para a tabelinha lá. De acordo com o Libânio, as tendências pedagógicas classificam-se em pedagogia liberal, tradicional, pedagogia progressista. Dessa forma, é correto afirmar que a aprendizagem, numa perspectiva da pedagogia progressista, libertador. Então, como que fica aqui a aprendizagem? Baseia-se na informalidade, no modelo de autogestão. Não. Seria autogestionário. Está vendo como nessa questão a autogestão não está relacionada à libertadora e naquela da banca anterior estava? Isso que eu falo para vocês. Esses dilemas concursísticos fazem parte e você precisa tirar isso de letra analisando a questão. Baseia-se no desempenho do estudante por meio de atividade estímulo-resposta. Não. Não. Depende tanto da prontidão e disposição do aluno quanto do professor e do contexto da sala de aula. Prontidão e disposição do aluno, gente, é aquela ideia bem tradicional que diz se o aluno não aprendeu é porque não se esforçou. Não é? Então, o foco fica sempre no conteúdo, no método e no professor e o aluno se torna responsável pelo próprio sucesso ou pelo próprio fracasso. Continuando. Baseia-se na resolução de problemas a partir de temas geradores. no processo de compreensão, reflexão e crítica sobre a realidade. Letra D, dedadinho. Ok? Maravilha? Deixa eu apagar aqui agora. Enquanto eu vou apagando, eu vou ver como que vocês estão aí. Se eu estou ainda com a galera ou se eu estou sozinho. Beleza? Então, vocês estão aí. Deixa eu tomar uma água. Apagar isso aqui. Galera, eu nos anos que eu lecionei geografia, eu adorava encher o quadro, porque a gente não tinha nas escolas muitos recursos, né? Então, era aquela coisa assim, dividia o quadro e vinha, pá, 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 pá. E mudou muito isso, né? Então, se eu escrevo demais, de repente, vocês me perdoem. Porque foi assim que eu entrei para o mundo da docência, mas isso mudou muito. A gente precisa ser muito ágil hoje e utilizar recursos, não é? Não ficar só nessa de quadro. mas um pouquinho do tradicional de vez em quando é legal também, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar para a nossa tabelinha. Volta, opa, voltem para a tabelinha. Esqueci de tomar água hoje. Tomando pouca água. Vamos lá. Tabelinha. Vejam. Escola. sua marca é atuação não formal. Não é próprio falar em ensino escolar. Então, olha que interessante. Sua marca é atuação não formal. Porque existe uma crítica, na verdade, à escola formal. A forma como ela está estruturada. A proposta de educação da escola formal é criticada. e para nós incluirmos, então, o povo, seus interesses, suas necessidades, teria que haver uma mudança muito grande em termos de currículo e até mesmo em termos de metodologia. Continua o professor. É óbvio, o professor continua, mas o sistema muda em muitos aspectos. Só que esse modelo libertador não é muito interessante para os sistemas de educação. Então, na verdade, ele serve mais como algo que nos influencia a questionar o sistema do que uma ideia de implantação. A educação libertadora talvez não seja uma educação para ser implantada formalmente, mas ela nos traz bases filosóficas, críticas, políticas, para nós questionarmos, oferecemos resistência aquilo que foi reprodutivista, aquilo que trouxeram pressão, injustiças, processos antidemocráticos, etc. Ainda, a educação é uma atividade na qual professores e alunos mediatizados pela realidade que aprendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem atingem o nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem num sentido de transformação social. Então, aí que está a educação. A educação meramente reprodutivista não tem sequer sentido para a classe popular, porque as teorias críticas e a escola Educação Libertadora Paulo Freire faz parte dos teóricos críticos, eles entendem o seguinte, nós temos uma educação para elite, nós temos uma educação burguesa já desde o século 18, no mínimo, quando a escola burguesa é criada, quando a escola é criada como um projeto burguês, e a educação para a massa oferecida pelo sistema público, onde está isso? Então, o questionamento é esse, por que vocês ensinam isso e não ensinam aquilo? Cadê a cultura popular? Porque a cultura popular é importante, a cultura erudita é importante, tudo é cultura, tudo é importante. Paulo Freire não faz muito essa divisão, porque ele não quer entrar nessa dicotomia, o que é popular, o que é erudito, ele entende o seguinte, existem culturas, então o sujeito precisa se apropriar daquilo que é cultura, ele vê a cultura no sentido antropológico, de uma forma antropológica, cultura é aquilo que é produzido pelo homem, e faz parte do homem produzir cultura, então em vez de ficar falando de cultura popular ou não, Paulo Freire entende que o sujeito deve se apropriar de bens culturais, ele não fica promovendo essa dicotomia, no entanto, a cultura popular na educação burguesa, ela não é valorizada, existe a cultura correta, que é transmitida na escola, e aquilo que é banal, aquilo que não tem importância, Paulo Freire entende que tudo é cultura, cultura do burguesa é cultura, cultura erudita é cultura, cultura popular é cultura, e portanto deve estar também no currículo, ok? por quê? Porque através dela nós também podemos construir, e obviamente que ela contribui para a construção da consciência, e para que o sujeito possa atuar no sentido da transformação social, Ainda, conteúdos, os conteúdos são temas geradores, extraídos da problematização da prática de vida dos educandos, importante não é a transmissão de conteúdos, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida, beleza? Métodos de ensino, parte da relação de autêntico diálogo entre professor e aluno, que são as rodas, as rodas de discussão, os sujeitos do ato de conhecer se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido, e os sujeitos são tanto professor quanto aluno, porque a relação entre professor e aluno não é vertical, então, prof e aluno estão aqui numa relação horizontal, esse aqui não está escrevendo nada, cadê o outro? Horizontal, um aprende com o outro, o professor quando ensina aprende, o aluno quando aprende ensina, homem nada a ver, Vinícius, horizontalidade, essa horizontalidade implica basicamente duas coisas, entre outras, mas basicamente duas coisas, no caso, para o professor, tá, então, no caso aqui, o professor, ele vai entender que ele tem autoridade, ele tem autoridade pelo papel que ele ocupa, que não se confunde com autoritarismo, e aquilo que o Paulo Freire diz bastante em seus livros, por exemplo, na Pedagogia da Autonomia, a educação enquanto um ato, o ensinar enquanto um ato de humildade, porque esse professor reconhece que nessa relação ele não apenas ensina, mas também aprende, e a relação dele com o aluno, como está aqui, esse diálogo que acontece entre professor e aluno, relação ideológica, esse sujeito se encontra mediatizados pelo objeto a ser conhecido, então, os dois estão ali diante do objeto, e o objeto afeta tanto o professor quanto o aluno, e a cultura que o aluno possui também afeta o professor, da mesma forma que o conhecimento que o professor possui também afeta o aluno, e essa relação se constrói, tá? Continuando, o diálogo então engaja ativamente a ambos os sujeitos, educação, dialógica, passos de aprendizagem, gente, os passos de aprendizagem seria o que? Codificação, decodificação e problematização da situação, permitem aos educandos um esforço de compreensão do vivido até chegar ao nível mais crítico de conhecimento. Bom, aqui é um ponto interessante, por quê? Porque nós temos, vou colocar aqui, então, vejam lá, o próprio material traz passos de aprendizagem, passos de aprendizagem são procedimentos, isso faz parte do método, inclusive, está relacionado ao método, codificação, decodificação e problematização da situação. vejam que nós estamos falando em um processo reflexivo, então, é um processo, vou colocar aqui, obviamente, problematizador, porque a educação, processo problematizador, que é diferente de processo transmissivo. nesse projeto problematizador, buscamos lá os temas geradores, o tema gerador, olha o nome, tema gerador, ele gera a necessidade de discutir sobre alguma coisa, então, isso aqui gera uma necessidade e a partir do diálogo, de reflexão e de continuidade dessa problematização, o professor vai ajudar o aluno a ter compreensão daquilo que faz parte da realidade dele. Então, na verdade, a gente tem aqui, levanta, a partir da participação, os temas geradores são levantados, existe a problematização da realidade, então, isso também permite que esses temas geradores surjam e aí há necessidade de entender o que é isso, afinal, o que quer dizer isso? E aí vem codificação e decodificação. Essa educação problematizadora, reflexiva, é diferente da educação bancária, dá para vocês verem ainda, então, é diferente da educação bancária, que essa aqui é só depósito de conteúdos, o aluno muitas vezes não tem nem consciência desses conteúdos, decora, enfim, são conteúdos que fazem muito mais sentido para as pessoas, os alunos de classe burguesa, de elite, do que para os alunos da classe popular, ok? Mas, tem um problema aqui, que é uma crítica que, por exemplo, o próprio Saviani faz. Processo, método, e os conteúdos científicos, onde estão? Olha lá. Então, o Saviani, por exemplo, ele entende que, nesse caso, a proposta do Paulo Freire se preocupa muito com o método, fazer uma pessoa refletir, discutir, assim como fazia, como faziam os adeptos da escola nova, muito preocupados com os métodos de ensino. Mas, e a bagagem que o aluno precisa ter para entender melhor a realidade? Que seriam, no caso, os conteúdos científicos. Ele entende que não há uma preocupação tão grande com os conteúdos e deveria haver, tá? Então, aqui vem a crítica. Mas, nós temos essa relação, né? É um processo mais reflexivo, problematizador, que se contrapõe a um processo mais transmissivo de educação bancária. Por fim, gente, relacionamento professor-aluno, já falamos, uma relação horizontal para expostos de aprendizagem. A motivação se dá, é ser aqui, a partir da codificação de uma situação problema, que é entender uma situação problema da realidade, da qual se toma distância para analisá-la criticamente. Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, da situação real vivida pelo educando, o que é muito diferente dessa proposta aqui de ensino transmissivo, que muitas vezes o aluno fica ali aprendendo, memorizando coisas que não fazem sentido nenhum, que não fazem parte da vida dele. Beleza, pessoal, então eu acho que aqui a gente já tem várias informações sobre a educação libertadora, sobre essa tendência, sobre o Paulo Freire, deixa eu ver se tem mais exercícios aqui, questão agora, seis já resolvemos, sete, tararã, deixa eu ver, libertadora, agora a gente vai para a última, para crítico social dos conteúdos e finalizamos, beleza? Essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu sempre me enrolo no decorrer da aula aqui, depois vai, para não ficar muito longa a aula para vocês aí, então vamos para o exercício sete para a gente entrar na tendência crítico social dos conteúdos. Sete, de acordo com o Libânio, o termo progressista é usado para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. A pedagogia progressista tem se manifestado em três tendências, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, e ele quer falar, então, considerando os pressupostos da aprendizagem na tendência crítico social dos conteúdos, assinale a afirmativa correta. Então, vejam, a nossa preocupação está aqui, pressupostos de aprendizagem. A, o ensino é um processo de condicionamento? Não. Condicionamento, gente, nós temos uma influência do comportamentalismo, que é o que tinha no ensino mais tradicional, né? Então, não. B, somente o vivido, experimentado, é incorporado e utilizado em situações novas. Aqui, quando a gente fala que somente o vivido é experimentado, é incorporado, nós estamos nos preocupando apenas com as experiências do sujeito, mas eu estou deixando de lado os conteúdos, que também são importantes, e os conteúdos são muito importantes na tendência crítico social dos conteúdos, ok? Então, não também. Aprender é desenvolver a capacidade de processar informações. Então, vamos lá. O que é aprender? Desenvolver capacidade de processar informações e lidar com os estímulos do ambiente, organizando os dados disponíveis da experiência. Então, o sujeito que está experienciando a realidade, ele tem condições de olhar para a realidade, captar dados, processar essas informações, lidar com esses estímulos. Em consequência, admite-se o princípio da aprendizagem significativa, muito bem, que supõe, como passo inicial, verificar aquilo que o aluno já sabe, com certeza, e, obviamente, fazer com que o aluno saia daquilo que ele já sabe para uma visão mais unificada, por uma visão mais clara, mais completa, mais crítica, inclusive, da realidade. Então, a C é correta, né? A D diz assim, aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade, porque aprendido não decorre de uma imposição ou memorização, mas do nível crítico de conhecimento, ao qual se chega pelo processo de compreensão e reflexão crítica. Aqui a gente está diante de uma proposta, então, de um pressuposto defendido na tendência libertadora. Libertadora. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada na tabelinha, pessoal. Ai, Vinícius, que demora! Calma que está chegando. Aqui. Primeira coisa, qual que é o papel da escola? O Libânio faz esse estudo, ele faz esse estudo, ele entende o quê? Que existem tendências, as tendências estão diretamente relacionadas a momentos políticos, por exemplo, de cada sociedade, então, dependendo do momento político, das influências socioeconômicas, o Estado adota uma postura com relação à educação, a escola adota uma postura com relação à educação, e o sistema de ensino adota uma postura. Então, o aspecto político e socioeconômico é que vai definir essas tendências. E a base de estudos do Libânio, um grande nome, talvez, ou grande nome, eu já falei pra vocês na aula anterior, George Nider, mas aí vem também Macarenco, dentro, por exemplo, da questão da atividade do ser humano, que se desenvolve em processo de atividade e trabalho, tem os estudos do Leontiev, então, toda essa galera que você estuda, por exemplo, Leontiev, Vygotsky, Manacodas, pessoal, todos influenciadores de Libânio. Então, pra eles, a escola, no caso, a difusão de conteúdos é a tarefa primordial. Esse é o grande papel da escola, ensinar conteúdos. O aluno precisa saber língua portuguesa, matemática, geografia, história, muito bem. Ok? Não conteúdos abstratos, mas conteúdos vivos, concretos, indissociados da vida concreta. O que a gente diz é ensinar conteúdos que estejam vinculados à prática social. Essa é a grande proposta da teoria crítico-social dos conteúdos, ou da tendência crítico-social dos conteúdos. Ensinar conteúdos. Quais são os conteúdos curriculares? São aqueles saberes produzidos pela humanidade, que têm natureza científica e que devem estar então vinculados à prática social. Até porque estamos buscando não uma aprendizagem qualquer, uma aprendizagem significativa. Ok? A condição para que a escola sirva aos interesses populares é garantir a todos um bom ensino. A educação é uma atividade mediadora no seio da prática social. Então, para a escola servir aos interesses populares, ela precisa do quê? De um bom ensino. Quem também diz isso é o Saviani. Então, no livro Escola e Democracia, ele diz assim, por que que ele critica tanto a escola nova? Por que que ela é elitista? Porque ela não se preocupa com os conteúdos. Para o aluno que vem já de uma família burguesa, ele já vem com muitos conhecimentos, pré-alfabetizado, ele tem facilidade em aprender. Então, talvez ele nem precise de tantos conhecimentos, de tantos conteúdos na escola, ele já aprende muitas coisas na sua vida social, no meio em que ele está inserido. Mas isso não acontece com o aluno das classes populares ou das classes mais pobres. Esse, o pai, por exemplo, de um filho da classe pobre, ele precisa que o filho entre na escola e aprenda, porque se ele não aprender, ele não melhora a situação econômica dele, social, ele não tem chances na sociedade, principalmente na sociedade estruturada em classes sociais. Essa é uma necessidade fundamental. Conteúdos, gente, são os conteúdos culturais universais que se constituíram em domínios de conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas permanente reavaliados antes as realidades sociais. Então, esses, aqui nós temos a definição de conteúdos. Definição de conteúdos. Qual que é o papel do professor? Continuidade e Ruptura. Olha lá. Ele ajuda o aluno a compreender a situação imediata? Sim. Olha que interessante, o papel do professor é continuidade e ruptura. Então, o aluno tem carências e necessidades? Sim. O professor ajuda o aluno a superar essas carências e necessidades? Sim. O professor ajuda o aluno a entender a realidade imediata dele? Sim. Inclusive, essa é uma proposta da Educação Libertadora, mas a partir de um processo reflexivo, discussão de temas geradores e a partir disso codificação e decodificação. Aqui não. Aqui seria a partir do ensino dos conteúdos, um bom ensino dos conteúdos. O professor, inclusive, tem que entender da disciplina dele para promover esse papel mediador e ensinar de fato. Mas, o professor não pode apenas atender as carências e necessidades dos alunos. Ele tem que fazer com que os alunos ultrapassem essas carências, essas necessidades. Uma coisa que eu sempre falo aqui, eu não posso manter o meu aluno dentro de um gueto cultural. Eu tenho que fazer o meu aluno expandir horizontes. Ele tem que ser capaz de aprender coisas novas, coisas interessantes. Ainda mais numa sociedade como hoje, se a gente fizer uma releitura da teoria crítico-social dos conteúdos, nós estamos diante da necessidade de ensinar aos alunos ter um olhar para a complexidade. Ou seja, ultrapassar limites, carências e necessidades, ir além delas. Esse é o papel do professor no caso dessa tendência aí. Aqui, o que significa continuidade e ruptura ainda? Ligar os conteúdos com a experiência concreta do aluno, então, conteúdos sempre vinculados à prática social, e proporcionar elementos de análise crítica que ajudem o aluno a ultrapassar, e aí vem, a ultrapassar a experiência, a ultrapassar os estereótipos, a ideologia dominante. Em outras palavras, eu não quero inculcar o aluno nessa ou naquela ideologia, seja dominante, enfim, a ideia não é inculcar, é oferecer consciência crítica, no entanto, a partir dos conteúdos científicos. Métodos de ensino. devem favorecer a correspondência entre os conteúdos e os interesses dos alunos. Então, auxílio para a prática social. Esse método aqui vai ser bom quando eu ajudo o aluno a aprender alguma coisa e utilizar na prática social, resolver um problema na prática social. Os métodos dessa pedagogia não partem de um saber artificial, nem espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência do aluno, confrontada com o saber trazido de fora. Então, aquilo que o aluno tem de experiência, esse conhecimento prévio do aluno, a experiência prévia do aluno é importante, porque nós vamos promover o confronto. Então, eu não quero simplesmente colocar o aluno diante de um processo de indução, eu quero, na verdade, que ele raciocine, que ele pense. Então, essa educação também é problematizadora. Como você vê a realidade, o que você já sabe dela? E agora a gente vai ultrapassar isso. Nós vamos ultrapassar, vamos ampliar essa visão, fazer com que o aluno tenha uma visão mais coerente da realidade. Lembrando, gente, que essa tendência também está preocupada com transformação social, é progressista, não está contente com a estrutura social existente. Relação professor-aluno, o conhecimento resulta de trocas que se estabelecem na interação entre o meio natural, cultural e social e o sujeito sendo o professor ou mediador. Professor e alunos devem colaborar para fazerem progredir essas trocas. O aluno, então, participa ativamente no processo. E um ponto muito importante é que o aluno participa ativamente e ele assume responsabilidade pela própria aprendizagem. Então, o aluno deve assumir essa responsabilidade. O ato intencional é do professor que tem a intenção de fazer o aluno aprender, que prepara a aula, que está preocupado em levar conteúdos, em vincular os conteúdos às experiências práticas do aluno, mas ele também ajuda o aluno a se responsabilizar, a mostrar a intenção também de aprender. PESSUPOSTOS DE APRENDIZAGEM Por um esforço próprio, o aluno se reconhece no conteúdo e nos modelos sociais apresentados pelo professor. Isso é interessante. Então, como o professor passa para o aluno algo que faz parte da vida dele, do dia a dia dele, o aluno se identifica com o conteúdo, ele se reconhece no conteúdo e ele assume, então, essa responsabilidade. Por isso que eu digo que o professor contribui, ele ajuda o aluno a assumir essa responsabilidade. O conhecimento novo se apoia numa estrutura cognitiva já existente ou o professor provê a estrutura de que o aluno ainda não dispõe. seria, então, esse compromisso mútuo. Beleza, pessoal. Então, vamos resolver aqui mais duas questões. Acho que nós paramos na 8, né? Questão 8. Será que é isso mesmo? Acho que eu coloquei errado esse negócio aqui, né? Ou não. Ou está certo. Não, acho que está certo. Essa aqui mesmo que nós paramos. ao iniciar o quarto bimestre, um professor solicitou a uma turma de segundo ano do ensino médio com 40 alunos um trabalho de pesquisa sobre as manifestações sociais ocorridas no mês de junho. Isso deve ter sido em 2013, né? As manifestações de 2013. Que deveria ser realizado em grupos de até 4 alunos. Ao longo do bimestre, em 3 momentos distintos, o professor forneceu orientações sobre a realização da atividade. Beleza. Na data marcada para a entrega da tarefa, apenas um dos grupos apresentou o trabalho. Considerando a situação hipotética apresentada acima, bem como a relação professor-aluno e a importância do diálogo na relação pedagógica, julgue o item. O professor que busca orientar os alunos para a realização de uma pesquisa de um tema relacionado ao cotidiano, busca interagir com eles e está em conformidade com a tendência crítico-social dos conteúdos. Sim, é o que nós temos visto. Então, o ensino problematizador que envolve um papel ativo do aluno, o professor é mediador nessa relação, ajuda o aluno a aprender e compreender o objeto e também busca-se aí a construção não só do conhecimento mas de uma visão crítica sobre a prática social, sobre a realidade para que exista transformação social. Então, está certo. Para a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, qual é o papel da escola? Então, o papel da escola, vimos bastante isso, exercer uma transformação radical na personalidade dos alunos no sentido libertário? Não. Atuar nos espaços não formais e populares de educação? Olha, gente, um ponto muito importante, a educação, tendência crítico-social dos conteúdos, é uma tendência que entende que a escola formal é muito importante, a escola precisa ser devidamente estruturada para receber os alunos. Só que o Libânio, quando ele fala de existência da escola, ele diz, não adianta a pseudo-democratização. O que é a pseudo-democratização? Matricular alunos. Então, tem sala de aula e cadeira para todo mundo, mas o ensino é tradicional, não está vinculado à prática social, ele não é nada democrático, é um ensino transmissivo para a elite. Então, a democratização, ela não se resume a oferecer vagas dentro da escola. É necessário que exista toda uma configuração no processo de ensino e é justamente a didática numa perspectiva crítica que vai contribuir para a construção desse processo democrático de ensino, para a construção da escola democrática, não é? Então, ela é importante, sim, mas ela precisa ser devidamente democratizada. Preparar os alunos para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhes um instrumental por meio da aquisição de conteúdos, da sua socialização para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Pararam! É isso aí! É a letra C. Então, vejam que preparar para o mundo adulto seria apenas, se eu dissesse assim, preparar o aluno para o mundo adulto para se adaptar à realidade, daí eu estou diante de uma proposta totalmente conservadora, tradicional. Mas aqui a questão fala preparar os alunos para o mundo adulto, óbvio, preparar sujeito para ter autonomia, mas também para viver as contradições, fornecendo-lhes um instrumental que é a educação, que são os conteúdos que ele utiliza, que ele desenvolve, adquirem saberes e competências a partir desses conteúdos, que servem de instrumental inclusive para a sua socialização, para a sua participação organizada, ativa na democratização da sociedade. É óbvio que esse instrumental aqui pode ser uma escola de qualidade, bons professores, boa estrutura, material, tudo isso é um instrumental e que se transforma num novo instrumental que é o saber qualificado, ok? Então, é a letra C. Letra C. Aqui a D diz, organizar o processo de aquisição de conhecimentos específicos por meio da aprendizagem de atitudes e habilidades instrumentais necessárias para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social globalizado. Aqui a gente tem uma ideia mais de adaptação do sujeito. Preparar o aluno para assumir seu papel na organização social por meio da aquisição de conhecimentos intelectuais e morais, então educação mais intelectualista, conservadora. E por fim, 10. Segundo autores, então fala aqui tudo, beleza? sobre a alternativa correta que corresponde à tendência progressista crítico-social dos conteúdos. A atividade escolar deve centrar-se em discussões de temas sociais e políticos e em ações concretas sobre a realidade social imediata. O professor deve agir como um coordenador de atividades, aquele que organiza e atua conjuntamente com os alunos. Pessoal, aqui nós, de repente, eu posso até, se eu tirar ali o professor atuando como coordenador, enfim, eu posso me aproximar até da libertária, mas eu estou diante aqui de uma libertadora, dependendo do texto, ele se aproxima da libertária. Mas um ponto que a gente precisa entender é o seguinte, se eu falo de crítico social dos conteúdos, o professor ensina, o professor é um mediador que ensina, ele não é só um coordenador, ele não está só à disposição dos alunos. Então, não. Inspirada nas teorias da aprendizagem e da abordagem do ensino de forma sistêmica, constituiu-se na prática pedagógica fortemente controladora das ações dos alunos. Então, prática pedagógica controladora das ações dos alunos, também não. Essa tendência defende, apoia e estimula a participação em grupos e movimentos sociais, sindicatos, grupos de mães comunitárias, associações, moradores, para além dos muros das escolas e, ao mesmo tempo, trazendo para dentro dela essa realidade pulsante da sociedade. A necessidade premente é concretizar a democracia através de eleições para conselhos. Veja, gente, a questão da gestão educacional, ela é... Aliás, eu não sei nem onde está a outra... Só tem três aqui? Só a C? Opa! Que estranho. Agora, acho que eu me ferrei aqui, né? Porque eu não estou entendendo. Eu acho que é aqui que deve estar a D. A preocupação aqui seria o quê? A gestão participativa. Como eu falei, é óbvio que a gestão participativa é importante dentro da escola. Hoje se fala muito sobre protagonismo juvenil. Como que eu consigo o protagonismo juvenil? Não basta falar de democracia. É preciso fazer com que o aluno atue no dia a dia. Mas a escola tem que ensinar. Não adianta eu ficar simplesmente estimulando o aluno a debater, discutir. Você não tem bagagem para isso. Então, ensinar os conteúdos é muito importante. E agora eu vou mergulhar aqui para ver onde que está a outra alternativa. Eu acho que é aqui, a partir do esta. Me desculpem aí o vacilo. Esta tendência prioriza na sua concepção pedagógica o domínio dos conteúdos científicos. Isso. Essa é a prioridade. Que é uma prioridade, gente, que foi defendida pelo George Snider. Vou colocar aqui, grande nome influenciador de Libânio, George Snider. Porque o que o George Snider sustenta é justamente a primazia dos conteúdos como um critério para distinguir as pedagogias. Quem ensina e quem não ensina? A tradicional ensina, a escola nova não ensina. Só que a tradicional ensina o quê? A partir do ensino intelectualista. Não, eu preciso ensinar conteúdos vinculados à prática social. Então, ensinar conteúdos é importante. Gestão democrática não é importante? Lógico que é. Mas o sujeito tem que aprender conteúdos. Então, tem a questão da primazia. O que é mais importante? Então, essa alternativa aqui, a partir do esta, que seria a letra D, é a que vai de certa forma resumir aí a tendência progressista crítico-social dos conteúdos. E aqui ele coloca busca instrumentalizar os sujeitos históricos aptos a transformar a sociedade a si próprio. Perfeito? Sua metodologia defende que o ponto de partida no processo formativo do aluno seja reflexão da prática social e o ponto de partida e de chegada, porém, embasada teoricamente. Olha o porém. Se não tem o porém embasada teoricamente, talvez a gente caia novamente lá na libertadora. Mas quando ele fala embasada teoricamente, eu estou fazendo uma união entre teoria e prática. Prática e teoria. Discussão com conteúdos científicos, a partir do acesso aos conteúdos científicos. Então a gente tem um resuminho aí da tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Só separem aí no material que eu acabei errando na hora de colocar isso. Tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao final. Ufa! Cansei! Confesso pra vocês que cansei. E aí? Pessoal, com relação à parte 1 de live, a que teve anteriormente, essas coisas, a gente vai conversar aqui porque nós adotamos como critério não ter o reprise, porque ela entra, as lives entram como bônus no curso Fundamentos da Educação, é uma forma da gente também não privilegiar os nossos alunos. Mas a gente pode ver aí um reprise e coisas desse tipo, tá bom? É isso. Então, tamo aí. Amanhã, tô aqui nesse bate canal, que no caso é o escritório, o estúdio, gravando para os cursos, pensando em novos conteúdos. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Importante, pessoal, deixa eu falar uma coisa importante. Nós vamos lançar um curso específico de educação especial, tá? Um curso específico de educação especial. Muita gente pediu esse curso. Muita gente falou, professor, eu quero estudar educação especial e tal, eu não encontro e não é fácil, então, eu demorei para organizar, porque tem que, né, a gente tem que fazer uma coleta de materiais, um estudo, tem que estudar muita coisa, enfim, e esse curso tá praticamente pronto, ele vai sair. Então, a nossa live semana que vem vai ser uma tomada aí de educação especial, que é o, na verdade, sobre o curso, tá? Eu vou fazer uma revisão e quem quiser se aprofundar em educação especial vai ter esse curso. Isso, eu tenho o curso Fundamentos da Educação Premium, eu tenho que comprar esse curso também? Não, quem tem o curso Fundamentos da Educação Premium vai ter esse curso lá, o módulo lá já disponível, tá bom? Então, live da semana que vem a gente vai falar sobre educação especial, inclusão, legislação, etc, tá? Então, beleza, pessoal, muito obrigado, até quarta-feira que vem, eu agradeço muito vocês por estarem aqui com a gente, fico muito feliz mesmo e uma boa noite, vamos interagindo aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tudo mais. Valeu, um abraço pra vocês.